Salve, salve meus amigos! Como vocês estão? Estão tranquilos? Espero que sim! Está começando mais um podcast do Prosa Sem Nexo, o podcast mais sem nexo de Guarulhos, isso eu posso afirmar para você. E antes de nós fazer aquele bate-papo maroto, a hora do jabá, lógico, sagrado, aquele jabazinho com farofa, e manda aquela pimenta para dar um tchan. Vamos lá, para você meu amigo, filho da puta arrombado, que fica toda hora quebrando a porra do celular, porra maluco, se toca rapaz, se toca tio. Mas, fique tranquilo, caio-texcel, arroba, caio-underline-tex-underline-cel, com dois L's, WhatsApp, 9-3206-9887 e telefone, 9-5-8-8-4-0-4-4-8. Então, para salvar sua vida no celular, se caiu, não tem problema, caiu-tex-cel, conserta. E se você quer uma experiência, uma história, uma exclusividade, um paladar mais sofisticado, ainda não esquecendo, claro, da cena underground, Fique tranquilo, temos aqui o nosso novo parceiro, Raw Garden, certo? Aquela comida-cerveja artesanal, certo? Então, nada de condimentos, nada dessas porra de indústria, é tudo naturebas. Se você fumou aquelas duas toneladas de maconha, não tem nada na geladeira, Raw Garden vai salvar a sua larica. Então, arroba Raw Garden, com R-A-W-G-A-R-D-E-N, WhatsApp, 9-6-4-6-7-12-0-0, 9-6-4-6-7-12-0-0. Só produto de qualidade, qualidade, rapaziada, é muito bom, já fui, certo? E também tem música ao vivo, tá, rapaziada? Música ambiente, mil grau, espaço maravilhoso. Então, confira. O hambúrguer é de carne mesmo. Exato. Fumou duas toneladas de maconha, não tem nada na palarica, Raw Garden. E também, falando, se você tá com o cabelo descabelado, todo parecendo uma cacatua, fique tranquilo, arroba Flávio.Barbeiro, ele vai deixar aquele disfarce francês, degradê, aquele moicano bala do Neymar, que infelizmente o PSG não vingou, né, infelizmente. Ou, se você é careca igual eu, calvo pra caralho, fique tranquila. O Flávio vai deixar a sua careca brilhando igual diamante. Então, fique na paz. Arroba Flávio.Barbeiro. E, se você quer, lógico, aquele logo de qualidade, fique tranquilo. Gazola Designer. Aquele trampo verdadeiro, sincero, certo? Então, falamos dos nossos parceiros. E hoje, novamente, estou aqui... Estou me esquecendo de um, né? Oi? Estou me esquecendo de um, né? Qual? Agora, se você é aquele desgraçado, que não sabe arrumar o seu computador, não sabe restaurar o seu computador, estragou aquela desgraça de novo, tem nosso parceiro aí, arroba Igor Andelar em Giron, que ele vai resolver o seu problema, pode restaurar o seu computador pra você, burro, que não sabe fazer isso. Animal. Ou então, pra você, meu amigo, que precisa trocar alguma peça, pra você que estragou alguma coisa, ou deixou cair e estragou o seu HD, só chamar ele lá, ele vai resolver o seu problema. Exato, rapaziada. Então é isso. Estamos aqui, mais uma vez, com o meu parceiraço do Proza, Vinícius, porque não vou falar o sobrenome dele, porque, né, coitado do menino, já foi zoado pra caramba. No último episódio, a gente recebeu um feedback positivo, né, mano? Recebemos um feedback que tá legal. Muito louco. Exato. Ninguém xingou nós, ninguém processou nós. Porra, galera que eu achei que ia xingar a gente, até que foi bem legal. Eles riram? Eles riram com a gente? Iram com a gente, né? Exato, mano. Eu falei, pô, eles vão xingar nós, mas não, o pessoal falou, caraca, esse dia foi louco, hein, mano? Exato, mano. Puta merda. E, rapaziada, é o seguinte, ó, eu quero que vocês deixem aqui no comentário, certo? O que eu e o Vini tentamos propor aqui pra vocês. Mas, quando tiver algum EP com nós, a gente sempre vai tentar arrumar um assunto, lógico. Vai ter uma hora que vai escapar, mas a gente vai tentar deixar uma ideia principal, tá? Com os convidados não vai ser isso, beleza? Mas, quando tiver eu e o Vini, a gente vai mandar um assunto diferente, só pra dar uma diferenciada, certo? E hoje, qual é o tema de hoje, meu amigo? A gente pode falar de notícias da semana, a gente pode falar do que aconteceu no último mês, campeonatos de futebol, qualquer coisa. Qualquer coisa, não. Quase qualquer coisa. Exato. Mas, hoje a gente vai falar como é que a gente adentrou no mundo dos games, não é isso? Boa, meu amigo, como nós penetramos na vida dos videogames, né, mano? Só buraco baixo. É como uma droga, né? Putz, pior que é, mano. Você fala, tipo assim, cara, vou jogar só uns 10 minutos, quando vai ver é 3 horas, tá ligado, mano? Quando eu vou ver, eu já tô acordado a noite toda, perdi o horário de dormir pro trabalho, eu falo, ah, agora eu já perdi, né? Agora eu continuo, então. Até, mas é embaçado. É, mano. E o pior é que você tem um computador bala, né, mano? Então, tipo, você joga... Graças a Deus. Grande parte dos jogos. Eu que só tenho 4GB de RAM, só o Brawlhalla e a Among. É verdade. Nossa, velho, a época... Mas também não foi sempre assim, né? Quando, uns aninhos atrás aí, passava um perrengue com o joguinho, velho. Era só desgrama, mano, pra conseguir jogar alguma coisa. Putz, mano. Mas me conta aí, então. Quando foi seu primeiro contato com os jogos? Vou falar pra você, mano. Em geral, foi console, provavelmente, não foi? Não, foi PC, mano. Porque, tipo assim... Diretão? Porque foi o Windows XP, mano. Tá ligado? Não, não, minto, desculpa. É que eu tô puxando a memória dos primórdios. Foi o Mega Drive que eu peguei da minha tia, mano. Mega Drive 3. O que acontece? Minha tia, ela tinha o Mega Drive 3, né? Eu até lembro que ela tinha um cartucho do Mortal Kombat 3, tá ligado? Olha que teoria da conspiração, né, mano? Mega Drive 3, Mortal Kombat 3, tá ligado? Aí, mano, fui jogando, jogando, jogando. Mano, desde menormente, né? De vilão, né, mano? Aí eu falei, tia... Deixa eu levar o videogame lá pra minha casa? Ela falou, tá bom. Vai devolver? Vou. Vou sim, pô. Quando? Putz. Pergunta pra Deus, ele sabe. Tá ligado, mano? E, mano, eu era viciado em Mortal, Sonic... Alex Kiddio era bom pra caramba, véi. E aquele do Alien 3... Você já jogou no Mega Drive? Mano, eu nunca joguei Mega Drive, você acredita? Ixi, então temos uma rixa. Nintendo vs Sega, é isso mesmo? Eu nunca joguei. Meu primeiro videogame foi o Playstation 1. Eu me lembro que eu era muito novo, velho. Eu tenho uma memória razoavelmente antiga, que foi de quando o meu irmão nasceu, que eu queria levar o Playstation 1 pro hospital pra jogar na TV que tinha no quarto. O seu irmão... Minha primeira lembrança... Não, 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 peraí, peraí. O nariz nasceu primeiro, né? Do que o seu irmão. O nariz nasceu primeiro. Começamos bem, rapaziada. Até a gente tava falando aí. Não, o nariz saiu primeiro, quer dizer... Quem saiu primeiro foi o meu cenário aqui, mas beleza. A cabeça sai primeiro, né? A primeira coisa que aparece lá é a cabeça. Mas ele tava com o narizão pra fora, porque senão não ia sair nunca. Aí saiu o nariz e o médico deu a viradinha e aí puxou a cabeça. Mas... Puta que pariu. Nossa. A gente não vai usar mais nossos amigos, fica tranquilo. Não, tá de boa. Hoje não era nem esse o assunto, tá ligado? Não, é beleza. Já despercemos. Já mudamos de assunto, mas continua aí. E aí eu lembro, essa é a minha primeira lembrança. Eu devia ter uns quase três anos. De uns dois anos pra três já. E aí... Acho que essa é a minha lembrança mais antiga. Até como pessoa. Você lembra quanto foi o seu Playstation 1? Não faço a menor ideia, mano. É como eu falei, essa é a minha lembrança mais antiga, tipo, de pessoa, sabe? Tipo, não é nem só de um videogame nem nada. É a minha lembrança mais antiga da minha vida. Caralho. Então... Basicamente, na minha cabeça, o videogame tá desde que eu me lembro por pessoa, tá ligado? Eu jogo desde que eu me lembro de ser um ser humano. Você acredita que ainda eu lembro quanto que foi o meu Play 2, mano? O Play 2 eu lembro. 250, mano. E você comprou quando? Cara, eu comprei o Slim. Uhum. Eu também. O caixote tava caro pra porra. E já era mais antigo ainda, né? Ele tava caro porque o pessoal queria, porque era mais style e tal. Mas o Slim tinha mais tecnologia já na época. Ele sempre lançou depois o Slim. Eu não sei porquê, tipo assim... A Sony, ela devia fazer um... Um produto já Slim, né, mano? Porque, pô, ficar com um caixote e depois fazer o Slim é uma sacanagem, mano. É porque na época, mano, o que eu entendo é que a tecnologia, ela era muito... Ainda hoje, ela ainda é de ser a forma, né? Ela lança de uma forma e daqui um ano, menos de um ano, ela já tá totalmente diferente, mais nova e tudo mais. Sim. E as peças podem ser diminuídas, você consegue montar ele de uma forma que ele não fica tão grande mais. Ainda mais naquela época, que era o começo de tudo. Eu acredito que eles tinham... A pesquisa dos caras era a milhão, tá ligado? Pra melhoria de hardware dos consoles. O P&D deveria ser avançado na pesquisa e desenvolvimento, né, mano? Nossa, pra cacete, mano. Porque, se você lembrar, o próprio Nintendo, a própria Nintendo, ela fazia disso também. Ela lançava um videogame e aí pouco tempo depois ela lançava... Não era, tipo, Playstation 1 Slim, porque o Playstation 1 também teve, né? Aquele grandão. Eu achava muito da hora aquele grandão, velho. Ah, ruim. Tinha um botãozinho de reset. Que era muito louco, velho. O ruim é que, mano, era meio lento, mano, pra caralho, mano. Pra rodar o jogo também. Ah, mas também, mano, o primeiro console da Sony, também... O Playstation 1 não foi nenhum que popularizou tanto no Brasil, né? Foi o 2, porque o 2 dava pra se travar. Não, mas o 1 também dava. O 1 também dava pra se travar. Mas eu acho que a alteração dos jogos, de CD pra DVD, é um ganho muito grande, velho. O Play 2 se popularizou aqui no Brasil por causa do Resident Evil 4. Foi, né? Será, mano? Sim, porque muita rapazeira da minha quebrada jogava, mano. Era vício. Mas não tinha o Resident Evil 2 pro Playstation 2? Tinha, mas o que ficou popular foi o 4. Ah, mas entra a molecada, né? Os mais velhos já jogavam o 2 antes. Ah, que moleque... Bom, acho que isso aqui dá uma hypada. O Playstation 2 veio com muito jogo, muito foda, mano. O Playstation 2 veio com o God of War, por exemplo. O 1 e o 2, né, mano? O Playstation 1 era muito louco. Eu lembro do FIFA, do Playstation 1, mano. Putz, mas... Você corria com o Triângulo, FIFA 2000. Cara, eu gostava... Apertando o Triângulo aqui, nem um retardado pra ele correr, mano. Você é louco. Eu jogava o FIFA Street 2, tá ligado, mano? O FIFA Street 2... Nossa, era bom. Tekken 3. Mano, eu jogava o Tekken 5. Tekken 5 era vício, tá ligado? Mas Tekken 5 é novo. Tekken 3 é muito primórdio, tá ligado? É porque eu conheci o Tekken por causa do 5, mano. Aí foi a paixão primeira vista, tá ligado? Aham. Tô ligado. Pô, mano. E Crash, né, mano? Crash é delay. Agora que eu lembrei, mano. Hum, sim. Então, mano, o Playstation 2 teve muito jogo, muito foda. Bomba pet, mano. É, mano. Você acredita que eu tenho aqui um... Peraí, deixa eu terminar. Rapaziada, aqui é assim, mano. Eu estava fazendo um bagulho improviso. Aconteceu um problema técnico aqui que o meu cenário quase caiu aqui tudo. Nada melhor que um durex pra remendar aqui, né? Ele fez correndo nas coxas. Ele falou, ah, eu fiz de qualquer jeito aqui, mano. Se cair, deixa. Mas ele não deixou, né? Não, pra deixar bonitinho pros meus fãs, né, mano? Ó, deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. Os meus fãs. Tá ligado, eu amo vocês. Aqui, ó. O Tekken 5. Ó como que era o Tekken 5. Era essas... Nossa, essas mídiazinhas de DVD pirata. Pelo amor de Deus, mano. God of War Speed. Os seus estão todos em... 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 Separadinho, um por um. God of War, sim. Aí tem o... Ô, mano. Ó aqui, ó. Quarta CD, cheio. Quarta CD. Mas era nem Zé Punheta, né? Imagina. Cheio também. E ó aqui, tio. Ó o tanto. Mano, Playstation 2. Era jogo pra cacete, mano. Era... 10 conto jogo. Às vezes eu consegui a promoção 3 por 10. Mano, tinha lego. Mano, tinha louco. Tataruga Ninja jogou? Tataruga Ninja? Joguei. Do Playstation 2. Era muito louco, mano. Tataruga Ninja. O Spider-Man do Play 2 era muito bom, mano. Nossa, Transformers era muito bom também. Mano. Power Rangers. Ô. Mano, aquele modo campanha do Power Rangers era maravilhoso, velho. Dragon Ball Z, Bonekite, Tekchi 3, mano. Dragon Ball nunca gostei. Você nunca jogou, mano? Ô, Tony Hawk, mano. Caralho, Tony Hawk. Tony Hawk, porra. Sim, mano. WWE, mano. Porra. Olha o que eu achei aqui, tio. NBA, mano. 2K12, mano. 2K12. Putz. Mano, e o 2K12 é mais novo, hein? Porque o Playstation 2 é mais antigo que isso. Sim. Ó, pra você ter uma ideia, 2013 lançou o Playstation 4. Shadow. Shadow of the Colossus. Não, Shadow até Red Jog. O irmão do Sonic. Ah, achei que era Shadow of the Colossus, mano. Ele lançou no Play 2, né? O primeiro lançamento dele. E esse aqui, Vini? O pai do Assassin's Creed. Prince of Persia. Mano. Que jogo bom. Mas ele lançou no Play 1, né? O lançamento dele inicial foi no Play 1. É, esse é o 3. Esse é o 3. No Play 1 também já era muito bom, mano. Cara, vamos... Tinha muito jogo que os caras vinham pra... Pra mudar o insight da geração, né? Mano, o PC Show 1 lançava uns jogos que você falava... Mano? Qual? Não é possível que isso aqui é feito em, sei lá, 16 bits, tá ligado? Que era o Play 1. Você fala, caralho, menor. Mano, você lembra do Pepsi... 16 ou era 32? Não lembro agora. O Pepsi Man também. O Pepsi Man, não. Não era, eu não... Eu nunca fui muito de jogar muitos jogos diferentes. Jogava bastante pro Crash e tudo mais. Mano, eu lembro que tinha Donald Duck pro Play 2, velho. Ou era pro Play 1. Eu jogava Ben 10, mano. Puta, sim. Ben 10 era foda, mano. Mano, eu era apaixonado pelo Ben 10, mano. O bicho era... Mano, era... Dá, ficou estranho. Ixi, mano. Ixi, olha os papos. Dei brecha. Enfim, rapaz, eu era fã. Eu era apaixonado na Gwen. Não vem, não. Enfim, eu era fã do Ben 10, certo? Mano, eu tinha o Ben 10 clássico, Vale em Force e Ultimate, mano. Todos eu zerei, caralho. Todos eram muito bons, todos eram muito bons. Todos eram foda. Quando se liberava o Omnitrix pra ficar mudando com os... os ETs por de dentro. Eu sempre precisava voltar pra forma humana. Que maravilhoso, cara. Nossa, era forma mestre, né? Master, alguma coisa assim. Era. Era fora de vez, mano. Ele brava dentro do próprio jogo. Era muito bom, mano. Putz, e era da hora, mano. Caraca, velho. Tem tanto jogo da hora, mano. Uhum. Hatchat, mano. Você lembra os primórdios do Hatchat, mano? Hatchat, não. Mano, eu joguei de Play 2, mano. Era, tipo... Avançado pra época, mano. Você acredita? Não, tinha muito jogo muito avançado pra época, mano. Qual que era o... Deixa eu ver aqui. Hum. Tinha um Ratatouille pro Play 2. Nunca joguei, mano. Muito da hora, velho. Era o... Mano, era louco. Era muito louco. Eu acho que o único filme que eu joguei foi o do Motocard Fantasma, que era da hora. Era bom. Joguei muito também. Mano, e as skins, mano. Nossa, tinha o mais louco que eu... Tinha até o Blade, mano. Uhum. E o Blade era como diferente, isso que era foda. Mano. Tá vendo? O Play 2 marcou muito mais a gente. O Play 1 me marcou pelo início, de quando eu comecei a jogar. Mas eu joguei muito mais o Play 2 do que o Play 1, velho. Sim. Não tem como. Cara, e é meu único videogame, sabia, mano, que eu tenho? O Play 2? É, o único que eu... O que meu pai e minha mãe deu pra mim. De resto, eu não consegui comprar, porque, tipo... Adolescente, começou trampo, é... Prioridades, tipo... O que acontece? Eu jogava na sala. E, mano... Só o joguinho maroto, né? Tipo, Need for Speed, Black... É... O God of War, então, tipo assim, era só carinho nos inimigos, né, mano? Então, tipo, eu não podia jogar em... Na... Na minha... No meu quarto. Eu já tinha umas TVzinha aqui, sabe? Rapaziada, TV de tubo, mano. Eu tinha TV de tubo, mano. Eu tinha uma pequenininha. Pequenininha. Eu ficava assim, ó. Fica fixado na TV, pessoal. Ah, sua mãe. Ou você vai estragar a TV com esse videogame. É, tá ligado? Aí, tipo, mano... Começou trampo... Começou minha responsabilidade, tá ligado? Aí, tipo... Vê adolescência, mulher... Motel, Catiúca, né, mano? Aí... É foda. Acompanhamos que você nunca... Priorizou, de alguma forma, um console novo, né? Você tinha outras prioridades. Isso, mano. Tá ligado? Tipo, por quê? Se eu for comprar um videogame novo, tem que comprar uma TV. Se eu for comprar uma TV, tá caro pra caralho. Eu quero trocar meu carro. Aí eu quero fazer minhas coisas. Não, mas hoje sim. Mas na época do Play 2, acho que a gente não trampava quando lançou o Playstation 3, por exemplo. Mas tava caro pra mim, porque minha renda aqui em casa é bem baixa, mano. Não, sim. Eu não cheguei até o Playstation 3. Na verdade, eu tive o Xbox, mas quem me deu foi minha tia. Eu ganhei o Xbox, eu ganhei a TV da minha tia. Então, por isso que a gente teve o Xbox. Mas, tipo assim, ele é atrapado até hoje, tá ligado? A gente nunca desbloqueou ele. Caralho, mano. E meu tio me deu centenas de jogos de Xbox, mano. Muito jogo. Originalzão mesmo? Não, não. Piratão. Mas a gente não desbloqueou o videogame. Mas não por nada. É por conta que a gente nunca chegou a ele levar, tá ligado? Não tinha grana pra desbloquear. A gente ganhou o videogame, mas ficava a mercê dos originais dos amigos. E aí era foda. E era caro, né, mano? Muito. Tinha um parceiro que ele tinha uns jogos que um amigo trouxe dos Estados Unidos. Ele tava até com uma marcaçãozinha em dólar na etiqueta. Caralho. Que aí rodava. Mas fora isso... E aí depois eu comecei a trampar e eu consegui comprar o Playstation 4, de boa. Mas na terceira geração eu pulei, tá ligado? Meu sonho, mano. Eu fiquei... O meu foi Mega Drive 3, Playstation 2 e agora esse notebook que a gente tá pra gravar. Tipo, só roda dois jogos, tá ligado? De resto, mano, foi tudo na casa dos meus amigos. Tipo assim, até dá um salve pro Scoobão. Salve, Scoob. Tem hora, mano, acho que nem o que eu falei pra ele. Tipo, por exemplo, assim, duas horas da tarde minha gravação pra gravar música. Eu chegava, tipo, onze horas, meio dia pra jogar, tá ligado? Tem hora. Muito louco, nossa. Mas era bom reunir com os amigos, mano. Mano, você acha que, tipo assim, o modo online meio que quebrou isso, mano? Tipo, juntar os amigos pra jogar? Mano, eu ia falar exatamente isso, olha. O modo online, ele pode ter quebrado de certa forma, mas eu também acho que não. Porque, eu digo mais por mim, a maioria dos meus amigos, eles... A maioria não, né? Eu tenho o Playstation 4 e tinha mais um parceiro que tinha o Playstation 4. E a gente geralmente se reunia na casa de um ou do outro, levava um controle, juntava uma galera e aí a gente ia jogar Fifa ou a gente ia jogar outro jogo, tá ligado? mas... Mano, eu não acho que... que tenha, tipo, quebrado, sabe, o online. O online foi bom pra você ver uns amigos de longe. Sim. Ou pra jogar com a galera que você não conhece. Quando você tá sozinho, ninguém pode chegar, não pode reunir e tudo mais, é bom o online. Ainda mais agora em pandemia, o online salva. Pior que eu lembrei de uma história da hora, mano. Se liga. A gente alugou uma casa na praia, né? Ai, mano. só cueca. aí teve uma noite que, mano, a gente comeu, acho que não lembro o que a gente comeu. Comeu, a gente jantou, né? Aí foi jogar UFC. Aí, dá de cachaça, dá de cachaça, dá de cachaça, dá de cachaça, pá. Aí nós jogando. Aí, tipo assim, tem uma sala aqui, aí tem aqui do lado uma portinha que dá pra varanda, né? Aí nós jogando aqui do nada. Aí a gente olhou assim, os caras estavam fazendo UFC da vida real, tá ligado? Meu Deus, mano. tem outro amigo meu que tava mandando matar leão, tem outro amigo que tava mandando matar leão, tá ligado? E eu comecei a filmar, eu não ajudei, eu comecei a filmar, tipo, não, não, continua aí, continua matando, mata aí, mata aí, mata aí, mata aí. Eu aqui filmando, tipo, vai, vai, sai daí, sai daí, mano. Aí, tipo assim, só um dos nossos amigos, o Jujiteiro, né? Aí ele fez assim, olhou, faz a raspagem aí, mano. E, mano, ele deixou os malucos se matar, tá ligado, velho. Mas, caraca, mano, ele, tipo, foi até engraçado, tipo, como que é? Virtual e o Real, tá ligado, mano? A gente tava jogando UFC. Caraca, mano. É bom, velho. É bom. Cara, até lembrei de uma coisa aqui, mano. Você lembra nos jogos de luta, que a gente, meio que, jogava bastante, pra destravar o personagem, e agora você tem que comprar o personagem, mano? Isso não dá raiva em você, velho? Mano, mais ou menos. Porque é primeiro que eu não jogo jogo de luta, hoje em dia mais. Mas... Porra, 06. Eu jogo muito pouco videogame hoje em dia, mano, na real é essa. Eu jogo mais hoje em dia por causa do computador, eu jogo praticamente tudo no computador. Poucas coisas eu jogo, eu jogo mais exclusivos, tá ligado? Até o Playstation pra jogar mais os exclusivos, porque o que não é exclusivo, eu jogo no computador, que é melhor. Eu consigo uma melhor qualidade, melhor desempenho, tudo mais. Ai que zoado. Mas o jogo de luta, eu nunca fui muito fã na real de jogo de luta. Eu gostava mais de jogar um futebolzinho no Bombapete, né? O famoso Bombapete, ou o Eling Eleven antes de virar pés. E eu jogava muito, eu sempre joguei muito jogo de campanha. Eu sempre gostava muito de jogar jogo de campanha. Era foda. Com as histórias, ainda mais hoje em dia que as histórias estão maravilhosas. Cara, hoje em dia tá maravilhoso. Pera aqui. Eu vou jogar Guitar Hero, velho. Nossa! Old, Old, Old. Guitar Hero era minha paixão, velho. Nossa, não tinha como não. Guitar Hero era foda, mano. Guitar Hero era lindo demais, velho. Tinha até uma versão melhorada, que era o Rock Band, você lembra, mano? Eu lembro. Eu nunca gostei de Rock Band, porque eu gostava das músicas do Guitar Hero. Eu gostava das músicas que tinha. O Rock Band era meio, sei lá, mano. É que tinha bateria, tinha outras coisas que... Tava a ser muito playboy pra jogar Rock Band. E eu não era. Cara, a guitarrinha era cara na época, né, mano? Tudo era cara. Se a guitarra era cara, imagina a bateria. Cara, era quanto? Uns 300 naquela época, mano? Mano, era o preço de um controle, velho. Não, mentira. era mais caro que um controle original. Uns 300. Por aí. Na época. Na época, mano. 300 conto na época é o quê? Hoje, uns 900 conto? 800 conto? Não, uns 700, vai. Vai, mesmo assim, mano. Era caro. Controle de Playstation 5 é 500 conto hoje. Você pensa. Pagar 700 reais numa guitarra. Era caro. Caralho, tá tão caro assim, mano, os bagulho hoje em dia. Mano, Playstation 5 tá mais de 5 mil reais, velho. Imposto, né, mano? Imposto, fode tudo. Puta que me pariu, mano. Isso aí é louco, mano. 50% do valor é só imposto. Quanto? 50%. Sério? Putz, perca a verdade. De computador é 74%. Tem um Jordan meu que é esse esquema. Tem um Jordan que eu comprei e 50% é de imposto, mano. A maioria das coisas. Carro, por exemplo, é 40% do carro é imposto. Triste. Tá ligado? Pensa, um Onix hoje, zero. Você paga 70 mil reais. Era pra você pagar, sei lá, 50. Menos 50. 40 mil, vai. Se eu pagar no Onix. Zero. Zero bala, né, mano? Puta merda, velho. Caraca. E, mano, e o pior é que, tipo, o problema, mano, é quando o jogo é ruim e é hypado, né, mano? Cyberpunk tá aí de exemplo, mano. Mas Cyberpunk, ele foi hypado pela quantidade de tempo que ele foi sendo produzido, pelo que a CD Projekt falou que ele ia ter e não teve. Aí você fala, filho de uma puta, tá ligado? Eu vi muita gente falando, principalmente o David Jones tava falando, o começo do jogo, aquela parte do prelúdio, é o que a CD Projekt tinha prometido do que ia acontecer. Caralho, mano, você teve um jogo que foi produzido desde 2013. Ele ia ser lançado pra PlayStation 4 e Xbox One. Sim. No final, ele acabou que pra ele ser bom mesmo, rodar bom, ia ter que ser no PlayStation 5 e no Xbox Series. E ainda assim, não tava bom, tá ligado? E toda a história e a gameplay do jogo que eles prometeram não aconteceu. Eles prometeram um RPG e não teve RPG, teve mais um jogo de história normal. Sim. Agora, assim, a CD Projekt cagou no The Witcher, ou, perdão, no Cyberpunk, mas The Witcher foi maravilhoso. Cara, é engraçado, né, mano? Engraçado. Um ator decisivo pra hypar o Cyberpunk. Cara, por isso que eu parei de hypar, mano, o videogame, tá ligado? Porque, eu acho que a única coisa que eu hypo, assim, é God of War, tá ligado? God of War, muito bom. Maluco, eu tô muito animado pro próximo, velho. Mano do céu. Há rumores que o Kratos vai morrer nesse. Ou no próximo. Porque, fora que, tipo assim, nesse... O 4 deixou... a entender isso também, no finalzinho. Só que eu acho que nesse não vai acontecer o Ragnarok. Vai... Vai... Vai startar, você acha? É, é. Vai ser o pré-Ragnarok e ele vai terminar no início do Ragnarok. Você acha que é isso? Isso. Eu também acho. Que aí no outro, aí sim o Kratos vai morrer. E, mano, eu vi uma fanart do Atreus. Mano, ó da hora. Tipo, Moikana. Ele grandão? Moikana, esse monstro. A marca azul, tá ligado? Em vez do vermelho do Kratos, a marca azul. Aí, tipo assim, em vez do Blade of Olympus, é Blade of... Como que é? Não é Valhalla? É Asgard, não é Asgard? Asgard. Asgard é todo o reino, né? Isso. Diz lá do coisa. Blade of Asgard, mano, você é louco, lindo, velho. Lindo, 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 tá ligado? E, cara, Rafa Graset, né, mano? Só pro Rafa Graset aí, mano. Eu já acho que o Kratos vai morrer no próximo jogo e o 6, sei que a gente pode chamar assim, né, de 5 e 6, porque eu acho que eles não chamaram nem esse God of War agora de 4. Só God of War, só mesmo. É. E aí, no outro jogo, o Atreus vai estar, tipo, furioso e aí que vai rolar o Ragnarok. Porque na história do jogo, o Atreus, ele é Loki, né? Sim. Basicamente, é filho de gigantes com outra coisa. Que o Loki, na real, ele é filho de gigante, acho que com o cara do Reino do Gelo lá, se eu não me engano. Sim, os Yotuns. Mas ele é filho de gigante. Yotuns. Isso. Mas ele é filho de um gigante. Então, ele já é filho da gigante, mas nessa história com o Kratos. Então, eu imagino que o Ragnarok vai acontecer... Não por causa da morte do Kratos, mas que o Atreus vai ficar, tipo, putaço. E aí, o terceiro jogo vai rolar em torno disso. Eu acho. Será que o Kratos vai matar o Odin, mano? Mano, eu acho que o Atreus vai matar o Odin. Ou assim, ó. Odin mata Kratos e Atreus mata Odin, mano. Eu também acho que vai ser isso. Embora eu não goste dessa história, é o que eu tô imaginando. Porque a gente pega um amor pelo personagem, né, mano? Porra, a gente joga desde o Playstation 2, lá atrászão. Então, a gente pega meio que um com carinho pelo personagem e fala, mano, eu quero ir até o final. Eu quero matar todo mundo com ele. Acabou com toda a Grécia. Não vai acabar agora aqui com a Noruega. Pelo amor de Deus, né? E sabe o que é da hora? A Sony, ela tá lançando uns epílogos em HQ, tá ligado? E mostra... E você viu a transição do Kratos até chegar na Noruega e ele passou no Egito, mano? Muito louco, mano. Eu não vi a história de fato. Eu vi só, tipo, um resumão. Mas, mano, da hora, velho. E teve um cara que reconheceu ele do Egito, mano. Tá ligado? Tipo, o Kratos, tipo, ele jogou as lâminas. Aí as lâminas sempre voltam. Aí ele tava no vilarejo. Ele até estranhou porque ele achava que, vamos dizer, era o único reino. Aí ele andando pro pessoal de... No meio do vilarejo egípcio. É até engraçado os detalhes. Que, por exemplo, assim, ele sempre andava com cavanhaque, né? Nessa arte, ele tá começando a deixar a barbona... A barbona. É, crescer. Sabe aquele contamento resserrilhado? Tipo a sua, tá ligado? Tipo a minha, sim. Isso. Aí, do nada, chegou um egípcio. E aí, fantasma de Esparta? O cara era famoso, fala aí. O cara era famoso. Também, o cara matou todos os deuses da Grécia. Todos. E aí o cara fica famosão, né, mano? Vamos fazer uma enquete aqui. Você acha que o Kratos tava certo? Matar os deuses? Mano, quando eu comecei a jogar, eu achava que, sei lá, ele tava fazendo isso mais por raiva. Mas, depois que eu ficava mais velho e tal, comecei a entender um pouco mais da história do jogo. Ele foi usado desde o começo, tá ligado? Ele foi usado pelos deuses pra matar Ares. E os deuses não queriam Ares. Ares tava meio que louco, mas na guerra lá e tal. Eles usaram o Kratos pra matar Ares. E aí, Ares ficou putão. Fez ele fazer tudo o que fez. Fez ele matar a esposa e a filha. Aí, ele foi louco atrás de Ares. Tanto que todos os deuses ajudaram ele. Ares, pra tirar ele lá do inferno e tudo mais. Tudo isso. E aí, ele mata Ares. E aí, os deuses falam, ah, agora você já fez... Eu cumpri o seu papel, agora a gente não precisa mais de você. E aí, acho que só Atenas, que foi atrás dele, que foi do final do 1 pro 2, que ela salvou ele lá, que ele se jogou no penhasco. Ele tinha que pegar o trono de Ares lá. Mas o resto tava meio que usando ele. E aí, ele ficou putão e falou, ah, mano, ninguém vai me usar não, filhão. Sai fora. E aí, tem até aqui uma história do oráculo, que ele fala que ele não tem como ele fugir do futuro dele, que o futuro dele já tá traçado, não sei o que. E ele fica naquela, fala, pô, mano, será que eu matar então tudo isso é o meu futuro mesmo? Ou eu tô quebrando o meu futuro? E aí, ninguém sabe. Até hoje. Foi quando que ele abriu a caixa de Pandora? Não lembro direito a história. No 1 mesmo, né? Foi no começo ou foi no meio? Foi mais pro meio e pro final, porque ele foi pra... A caixa de Pandora foi um dos instrumentos pra ele matar Ares. Aí, ele achou a caixa de Pandora, tava nas costas do gigante primordial, que eu não lembro o nome dele agora. Inclusive, é pai de Zeus. É o Cronos. Cronos, isso mesmo. Tava nas costas dele lá. Aí, ele achou a coisa e aí, Ares, lá de longe, tacou, acho, com a espadona. Fincou ele, que ele pega aquela cicatriz lá na barriga. Perdão, ele só fincou ele e ele caiu pro inferno lá. E aí, ele consegue subir tudo e aí ele vai atrás de Ares de novo. Ele consegue recuperar a caixa de Pandora e tal. E aí, ele fica gigante. E aí, ele briga lá com a espadona. Tudo isso. Mas foi no... No 2, ele já tava indo atrás de Zeus, né? Loucaço. Aí, Atena se mata por Zeus no final. Sim. Cara, e é da hora porque... Acho que quem escreveu essa história, mano, é... É uma mente puta criativa, né, mano? Pra calma, mano. Criativo demais. E... Acho que foi depois o... Foi Ascensions? O último? Antes do... O Ascensions, ele acontece antes do 1, se eu não me engano. Ou entre o 1 e o 2. Eu acho que é entre o 1 e o 2 o Ascension. Na... Na história, né? Ele lançou... Acho que depois do 3. Ou antes do 3. E... Só que a história, acho que é entre o 1 e o 2. Que ele tá tentando se livrar das memórias. De ter matado a mãe e a filha e tudo mais. Tem os fantasmas que perseguem ele. E blá, 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 blá. Sim. Ah, que Zeus tinha prometido que ia tirar isso. Por isso que ele matou a Ares. E aí, quando ele matou a Ares, Zeus falou... Não tem como eu tirar de você. Aí era mentira. E aí ele ficou puto. Por causa disso. Lembrei agora. Cara, e... Sabia que depois disso não deu muita... Muito lucro pra Santa Mônica. E houve um corte fodido, mano. De empregados. Depois do Ascension? É, acho que foi o Ascension que não teve tanto lucro. Tipo assim, vai. Por exemplo assim. É com o Ascension foi ruimzinho, né? Entendeu? Aí houve um corte e fizeram o God of War, mano. No Nórdico. E aí raipou de novo. Porque a galera... A maioria das pessoas não lembrava do Ascension. A maioria nem jogou o Ascension. Sim. Então a história que você tenha um, dois e três. E o três é muito bom também. E aí a galera lembra desses. E na hora que ele falou. Não, vai lançar outro God of War. E vai ser na Noruega lá. Na metodologia norte. Aí a galera falou. Meu Deus do céu, mano. Já tava em alta a metodologia norte. E você lembra quando foi na E3? Que foi o trailer de lançamento? Foi. Foi. Eu acho que foi na E3. Por que, mano? Ninguém... Por exemplo assim. 2014, se eu não me engano. Pra quem não assistiu aí. É... Tava tendo... Ó o espetáculo, tá? A apresentação. Aí do nada, tipo, tava o Atreus brincando com os bonecos. Aí do nada. Boi. Boi. Come here. Garoto. É. Garoto. Tá ligado? Aí saiu Kratos da sombra. E todo mundo ficou, tipo... Como assim? Cara... Eles fizeram a mesma coisa de novo ano passado. Quando divulgaram o God 2. Cinco, né? Tava passando de boa. Mostrando os jogos dos lançamentos. Blá, blá, blá. E aí do nada começam a aparecer as runas. E tipo assim... Como a E3 foi online a causa da pandemia. Tem várias imagens do pessoal que tava fazendo live e transmitindo. A galera só assim... Caralho. Pera aí. Não é isso. Não. Não é isso. Aí vai vindo as runas. As runas. Aí vira o coiso. Aí vem a voz do Kratos falando. Aí o pessoal... Não acredito. Maravilhoso. Até arrepia, mano. De falar. Putz. É. Bagulho em mil grau. E mano... Sabe o que é da hora? Até um salve pro Sidão, mano. Sidão, tá feito aqui o convite pra você. Sidão nos games. Mano, eu gosto pra caramba do conteúdo dele. Você acredita que, por exemplo, assim, vai... De 100% dos conteúdos sobre o... Sobre teorias do Kratos no... Nesse... Nessa época do Ragnarok. Mano, 70% ele acertou, mano. É bastante. É bastante. 70% é bom, hein. Precisa nas teorias. Só... O que ele tá falando do próximo aí? O que ele tá falando do próximo? Cara, por enquanto ele não tá... Nada? Nada ainda. Ele só falou a mesma coisa. É que a Santa Mônica não liberou nada, eu acho, né? A única coisa que a gente sabe é o que apareceu ali no... De... Meio que spoilerzinho no 4, que foi no final, que o Atreus não viu essa imagem, mas quando eles sobem lá no coisinho Otunheim, estão lá no topão, quase subindo no finalzinho. Eles estão no templo, e aí aparece a cortina, dá uma coisadinha assim, aí tá Kratos caído, sanguentado, e o Atreus segurando ele desesperado assim. E aí a cortina vem e fecha, e aí Kratos volta e vai subindo, quieto. Aí você fala... Por isso que eu acho que ele vai morrer no próximo, e o Atreus vai ser um dos responsáveis do Ragnarok. Ah, ele vai ser, porque é Loki, né, mano? Uhum. É Loki. Não, e não é uma coisa que eu queria, eu não queria isso, eu queria que... Mas, Vino, é Loki, mano. Kratos é uma coisa toda do mundo. Ah, não quero saber, mano. O jogo chama Agora of War, ele é o deus da guerra, não é Loki. Loki não é o deus da guerra. Não, não, o Tyr, o Tyr era deus da guerra, ele era pacífico. Ah, mas Ares não. O Kratos também não. Não quero saber. Eu quero, ele mata todo mundo, é isso que eu quero. Ah, mano, eu aposto. Eu aposto, vou apoiar essa escolha, se caso o Kratos morrer. Por que, mano? Senão também o cara fica... Ele vai morrer. É, porque vai ficar o bagulho... Vai, seria da hora, vamos lá. O Atreus é o novo badass e vai pra o Egito. Vai dar um ar novo, mano. Então, e eles vão ter que fazer uma puta... Vai que do nada, sei lá, tá jogando um truco. O Kratos e o Anubis, tá ligado? Jogando um truco. Ia ser louco, já pensou? É, tipo assim, o Anubis aposta a balança dele e o Kratos a blazes do caos, tá ligado? Espadas do caos. Mas a Kratos é da mitologia egípcia, né? Isso. Gente, a mitologia nórdica. O Kratos é uma mitologia nórdica. Não, não, não. Tô falando assim. Vamos lá. O Atreus é o novo badass e vai pro Egito, entendeu? E por que o Kratos estaria com o Anubis? Ah, sei lá. O Anubis não é o rei da morte lá? O deus da morte? Não, mas ele já morreu antes já. Ele tá lá no... Ah, vai que ele tá sozinho e quer jogar um truco com alguém. O Anubis. É verdade. Vai jogar com o cachorrão. É. Você aposta o quê? Eu aposto... Eu aposto só reviver. Aí o Kratos vai lá e ganha. Aí ele revive de novo. Aí, ó. Santa Mônica. Aí uma... Uma dica pra vocês. Tá aí. Se quiser contratar nós como consultor, fi. Tá ligado. Mas eu acho que o próximo jogo eles vão precisar fazer um puta trampo pra galera gostar do Atreus. Tipo, mas gostar de verdade. Porque o Atreus ele ficou meio que naquela. Tipo, ah, gosto, não gosto. Ele era meio que crítico ao pai. Mas o Kratos tinha aquele jeito dele. Mas o Kratos tem aquele jeito dele. Meio pistola de seita. E tudo mais. Meio marrento. Mas a gente sabe o porquê. A gente sabe da história dele. E ver o Atreus sendo escroto com ele faz a gente pegar um ranço. É tipo a Ellie com o Joel. No... No... Delas Tô Fãs 2. Você gostou, mano? Eu não odiei jogar com a Ellie, velho. De verdade. Eu gostei mais de jogar com a Abby do que com a Ellie, mano. Cara, eu não curti tanto por... Acho que porque ela devia ter matado a Abby, mano. Porra, a Abby foi... Que não foi indico, velho. Eu odiei. A Abby foi mó filho da puta com ela e não matou. Tipo, só vai. Eu sei que, lógico. É quando bate... Mano, não tem papo. Quando bate o peso na consciência, é... Não importa o momento, tá ligado? Você... A quantidade de gente que eles já tinham matado. Que peso. Pelo amor de Deus. Não, tô falando do caso da Ellie. A Ellie. Sim. Ela matou um monte de gente pra chegar lá, velho. Pra chegar na Abby. Que peso, velho. Você tinha um ódio da pessoa. Do nada esse ódio desapareceu. Você esqueceu que essa pessoa matou a pessoa que era mais importante pra você. Não faz sentido. Já começa o jogo, já me dá raiva a forma que o Joel morreu. Porque ele no primeiro game, ele era um cara, tipo, extremamente cauteloso. Ele não confiava em ninguém, nem na pessoa que era de dentro da guarnição. E o cara, pra confiar até no negão lá, ele ficou com o pé atrás no primeiro jogo. Aí, vem no segundo, encontra a mina no meio da mata, no meio da neve. Falou, vem com a gente. Ela, ah, a gente tá com a galera ali no meio da... Numa casa lá, nossos amigos. Ah, vem com a gente lá, a gente tá seguro. Aí, ah, tá bom. Ah, mano, aí não faz sentido nenhum, né? É, concordo. Aí, entra, me fica lá embaixo, onde não tem saída, não tem escapatória nenhuma. Beleza, você chegou, mas você fica próximo da saída, né? Ali já não tinha zumbi mais na casa, nem perto da casa. E a gente viu aquilo, porque a gente chegou lá depois. Por que que eles falam que a gente chegou ali na casa e depois tuchou o macho? Não gostei, não gostei do jogo. A história é boa, a gameplay é boa, lá lá lá, mas... Eu preferia mais Ghost of Tsushima se eu ganhar o prêmio de Game of the Year. Sim, eu não joguei, mas eu vi e é insano esse jogo. É lindo, mano, é lindo. Eu joguei um pouquinho e é lindo, mano. É... Surreal o bagulho, mano. Surreal. Jouto Mundo. O The Last of Us só ganhou o jogo do ano por conta do hype e das vendas. Porque tava um mundo hypado pra jogar. Então a pré-venda dele foi muito incrível. Foi. Mano, eu queria comprar a edição de colecionador do Ghost, mano. Porque, lógico, Samurai, né? Samurai, né? Saca, mano? Mas é muito caro, mano. Isso é louco. Mais de mil reais. Cara, pior que eu vi no Mercado Livre por 700, mano. Sério? Sério. Aí tu tá bom, preto. Tá bom, né? Bom, bom. É, pra edição de colecionador tá ótimo, tá ligado? Mano, era um... Cara, vamos falar de Xbox, porque daqui a pouco os caras vão achar que a gente é sonista. Apesar que eu sou sonista. Mas eu sou sonista. Mano, vou falar uma coisa pra você. Eu concordo com o Piologo, tá ligado? O Rodrigo. Que ele fala sobre a Xbox, mano. Tipo assim, eu nunca joguei a Xbox firme, só Assassin's Creed. Mas a história do Halo eu sou apaixonado. E cara, por que eles demoram tanto pra fazer um exclusivo, mano? A Microsoft não focou muito em exclusivo. Eu não sei por que motivo eles não focaram em exclusivos, igual a Sony. Que também a Sony era muito consolidada. Na época do PlayStation 2 tinha um Xbox, aquele quadradão. Só que no Brasil não vingou. Por conta principalmente dos piratas. E aí, o PlayStation 2, como tinha o destravamento... Aí, fi, aí era a festa do Kaki, mano. Aí foda-se. Você destrava essa porra? E a Sony não tava nem aí também, mano. Ah, destrava? Eu só quero vender console, mano. Vendia console, vendia console. Vendeu muito console. E o pessoal destravava e jogava. Aí depois, a partir do PlayStation 3, eles deram uma moral pras desenvolvedoras. E aí que começou realmente a vir todos os exclusivos e tudo mais. Mas o Xbox, ele tinha que ganhar do PlayStation 2, né? O 360 tomou um pau do PlayStation 3. Mas, cara, você viu a comparação de exclusivos? Mano, compara a lista da Sony com a Xbox. Cara, tem muito da Sony e, tipo assim... 5, 6 é... Ou foi indicado a Game of the Year. É. Cara, você viu o último jogo, o The Medium? Do Xbox? É legal, só que é uma história jogada. Não é que nem, vamos dizer assim... Um Resident e... Um Resident Evil, tá ligado? O... O The Medium é o quê? De um jumbi? Não, o The Medium é como... Você faz puzzles, tá ligado? E a mina é uma médium. Então, tipo assim... Por exemplo, você tá vendo aqui... Você tá vendo um quadrado e você tá vendo eu aqui, certo? Por exemplo, assim... Ah, eu acho que eu vi um pedacinho de Game of the Year. É, porque a mina tá vendo... A gente tá vendo o mundo real e a mina tá vendo o mundo espiritual. E a gente tá jogando meio que simultâneo, tá ligado? É da hora, só que... Não tem um combatezinho, chega os monstros, você tem que se esconder... O poderzinho dela é pra fazer uma barreira de energia pra se proteger de vez, pô, tá ligado? É. É que a gente gosta mais de... A história é cativante, mas... Porrada, né? Hã? A gente gosta de uma história bem consolidada e umas porradas rolando. Não é questão disso, é... Mano, é que não deram o tompeiro, porque se for assim... Eu prefiro mais jogar o Detroit Become Human. Nossa, esse jogou muito bom, velho. Entendeu? É uma historinha jogada, porém tem mais... Tompeiro? Mas é porque ele tem aquela questão de você fazer escolhas, né? Acho que esse é o diferencial de Become Human. O The Medium acho que não tem isso. Não tô enganado. É meio que uma história linear que você só segue ela. Não é uma... Tipo, o Detroit ali... Você escolhe se você quer que o... Que o robôzinho, ele... Quebre a barreira da obediência, se ele mantém a obediência, ou o que ele faz, tá ligado? É bem da hora o Detroit, mano. Então, acho que... A Xbox, infelizmente... Ela comprou a Bethesda, não foi? Bethesda. Comprou a Bethesda. Vamos ver se vai dar um pump, mano. A nova geração da Microsoft tá vindo muito forte. O... Com a Xbox Live tá muito louca. Aqueles jogos que você paga live, pode jogar vários jogos. Cara, não, mas... Peraí, peraí, peraí. Não adianta você pagar, sei lá... Não. Mano, só tem... Calma, eu vou pegar lá. Não, só tem... Ô, vai se lascar, mas você viu os jogos que tem, mano? Ô, só... Eles compraram a Bethesda, velho. Pelo amor de Deus. Não, mas vai demorar, ô, Vini. Porque acontece... Tudo bem, mas eu... Os bagulho que tem na Xbox Live... É só indie, cara, é. Tanto é que falaram que é Xbox indie. Não, mas é isso de início. Tem até simulador de correio, mano. Ah, é muito bom, mano, esses joguinhos pra jogar. Simulador de correio é legal. Ô, vai se fuder, simulador de correio, mano. Porra. Ô, os caras gastam quase 7 mil num console pra jogar simulador de correio. Nada contra os correio, tá ligado? Vocês são foda. Não, tudo contra os correio. Vai tomar no cu o correio. Não, 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 não. Os caras que dão uma quebrada é só... É da hora. Dá um... Só pros carteiros. Não, as pessoas não tem nada contra. Eu contrai a instituição, correio. É. É, meio sacana. Mas, ô, jogar simulador de correio, mano. Ô, vai se fuder, mano. Vai se quiser, mas tem muitos mais jogos, velho. E vai entrar muito mais ainda. Os exclusivos, eu acho que eles só não vão entrar por conta que é rentável pra caralho. O Halo, eles vão pôr lá. Mano, o Gears of War é muito bom. Eu adoro todo o Gears of War, eu acho muito louco. Ô, o Halo, mano, era pra ter lançado junto com... Com... Junto com o console. É, mano. Boa. Mas atrasou. O Halo atrasou. E melhor, né, mano? Convenhamos. É melhor atrasado que você... Lançar um Cyberpunk 2. Sim, mas, mano, falta de planejamento. Você não concorda? Mano, todo jogo atrasa, velho. Eu nunca vi um jogo lançado na data inicial que eles falaram. Não sei, Vino, mas você entende. É pra lançar... Mano, na lateral da caixa, eu tava lá, Halo. Aí é foda. Agora que o público reclamou, eles tão fazendo agora melhor isso. Não sei mesmo. Era oficial ou isso era a versão de fã? Não, mano. Era realmente, realmente. Tava lá a caixa e do lado tava Halo, tio. Tá ligado? Ó a foto de planejamento, mano. Tá ligado? Não sei. Pra mim, mano, eu prefiro assim, ó, vai. Eu acho que Cyberpunk foi um ápice pra eles não lançarem o Halo, velho. Também. E também eles lançaram o gameplay que era forreca. Parecia o jogo de... Aquele jogo do Mineirinho, tá ligado? Que lançou. Do Halo? É. Parecia o jogo do Mineirinho. Ah, não sei o que gameplay você tá falando. Porque o... A coisa que eu vi... O vídeo que eu vi tava muito bom. Não, mano. Tava... Ah, ô, ô, Vini. Nova geração, irmão. Eu sei que tá. Ah, mano. Ah, o Lobo tá sendo exigente, mas, mano... Não, você tá sendo realmente muito exigente. Porque é igual você pedir uma total interação no DualSense do PlayStation 5 hoje em todos os novos jogos. As empresas ainda vão aprender a mexer com a nova geração. É, vão aprender mesmo. Caramba. Entendeu? Não é assim, fácil. Ah, sei lá. Eu prefiro... Nada contra, tá ligado? O Xbox. Mas eu prefiro o Sony, mano. O Sony é minha paixão. Não, eu prefiro... Na verdade, eu só não compro o Xbox porque eu gosto dos exclusivos, velho. Não tem como. Porra, me lançou Horizon Zero Dawn pro PlayStation 4, mano. E vai lançar o PlayStation 5. Eu vou comprar o Xbox, mano. Vai lançar o God of War, vou comprar o Xbox. Eu sou brasileiro, eu não tenho que comprar os dois. Exato. Eu compro um ou outro. E isso, se eu compro, não tem como, velho. Eu vou precisar escolher um ou outro e eu prefiro a Sony. A Sony é bem da hora. Pena aí que tem alguns filmes que é mais romeno, mas é da hora. A Sony... Os consoles não tem nada o que falar. Agora, a Sony meio que saiu do Brasil, né? Questão de celular e TV. Eles não ficam mais no Brasil. Ah, também imposto, mano? Imposto, né? Ah, eles nunca foram fortes, né? Convenhamos. O celular deles nunca vingou muito bem. O Xperia vingou um pouco, mas... Batei de frente com a Samsung e com a Apple. Você já viu a história do... E até com a Motorola. Já ouviu a história do Steve Jobs? Já ouviu essa história? Já vi. Eu vi na época que eu fazia o curso. Não, que ele colou na Paulista? Aqui no Brasil? Não. O que acontece? É... O Steve Dobbs... Dobbs. O Steve Jobs, ele colou aqui na Paulista. Ele ia fazer tipo aquelas lojas da Apple, tá ligado? Na gringa. Aham. Igual aqui dentro do Shopping Morumbi hoje. Isso. Ia fazer uma puta loja fodida na Paulista. Aí ele pôs ali e olhou assim. Tudo isso de imposto, nem fodendo. É. É foda, mano. No Brasil, a gente tá tomando o cu por causa do imposto do governo. Tá ligado, mano? E é... Mano, o que você acha sobre o Google Stadia? Mano, eu vou confessar pra você que eu prefiro ter um console na mão. Ou o computador. Mas você vai ter um controle. Mas é como se fosse um Netflix dos jogos. Eu acho muito foda. Eu achei incrível, velho, essa ideia. Eu acho que não foi a Google que foi a pioneira nessa ideia. Mas o Google Stadia é o que tá mais avançado e que mais pode ser que realmente funcione. Eles estão até, acho que, em parceria com a NVIDIA, se eu não me engano. Então, assim, a NVIDIA que vai processar o gráfico dos jogos e tudo mais. Mano, eu achei realmente incrível essa ideia, velho. Será que vai desbancar, mano, os consoles? Não. Talvez a próxima geração de pessoas prefira. Mas a gente ainda que é mais da antiga... Sim. Isso não é tão velho, mas tem gente mais velha que a gente ainda que joga e tudo mais. A gente ainda prefere ter o console ali na mão. A gente ainda gosta desse gosto da física. Eu prefiro comprar a mídia física, por exemplo, dos jogos. Eu não compro online. Mas a próxima geração talvez prefira, tá ligado? Ou não. Então eles já estão focando no futuro. Ou não, né? Ah, mano. Pelo que eu conheço de pessoas, até da minha idade, mais ou menos, alguns dois, três anos mais novos, eles são muito desapegados de coisas assim, físicas. Eles já tem tudo na nuvem e é menos coisa que tem que carregar, menos coisa que tem que ocupar espaço. Geração de preguiçosa. Geração de preguiçosa. Geração de preguiçosa. Geração de preguiçosa. Geração de preguiçosa, mano. Mas o nosso caso é mais um amor ao físico, tá ligado? Mano, eu já te contei da história de um moleque boy? Um molequinho? Não. Teve uma escola que eu trabalhei e eu não vou falar qual que é pra não me prejudicar, mas, rapaziada, pra vocês entenderem. É uma escola muito, mas muito de boy. Tipo assim, muito de boy. A mensalidade mais barata que tem lá é de 5 mil por mês. Mais ou mais? É mais barata, 5 mil por mês. Aí eu consegui um estágio lá, né? Aí teve uma história de um molequinho que ele jogou o iPhone 6 no mato pra pedir pro pai comprar um iPhone 7. Ah, mano, vai se fuder, velho. Mas... Ai, isso aqui ódio, cara. Eu tava feliz com o Galaxy Y na época. E vou falar pra você, irmão. Ó que fita. É o... Não, não. O S7. Não sei, tá ligado? Nem perguntei. Mas teve outro dia, né? Que... Quem me indicou, falou assim, ó. Ô, Lobo. Pelo amor de Deus. Não dá ideia nas minas do ensino médio. Aí que eu tava com o 18, né? Então, 18 e 17, tá tudo em casa, né? Tá suave. Aí... Não dá ideia nas minas do ensino médio. Tranquilo, né? Trampo é trampo, né? Aí teve um evento que aconteceu na escola. Chegou as minas do ensino médio. Mano. Mano, a mais feia... A mais feia, cê podia se casar e andar no shopping de mão dada, mano. Mano, gata. Mano. Mano. Fino do fino, meu parceiro. Fino do fino, truta. Pô, a escola particular é outro nível, né, mano? Nossa, mano. Não de escola particular, não. Escola de playboy. Porque escola particular ainda tem as minas que se fala... Pelo amor de Deus. Mas escola de playboy, mano. Nossa, mano. Nossa, mano. Eu tava de olho numa japinha lá, mano, que eu falei... Ai, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mas se você falou de não dar ideia nas minas do ensino médio, na escola onde eu estudava aqui, e era a escola pública. Tinha um inspetor que dava ideia nas minas na formatura. E pegava as minas. Caralho. Lá no hotelzinho. Em Floripa na formatura. Ia lá e só pegava as minas. Eu já conheci professora pegando aluno já, mano. Ah, mano. É, mano. Mano, barato é louco, mano. Barato é louco na minha escola também, meu parceiro. Pô, teve até gente que empatou um negócio meu também, que eu tô puto até hoje, mano. Com a professora? Não, com a professora não. Com a mina que eu tava de olho. E quando eu ia ficar com ela, chegou maluco, mano. Pô, e aí? Dá um pau no maluco. Nossa, eu fiquei num ódio. Eu fiquei num ódio. Mas num ódio, mano. Mas cê é louco. Ué, o que que tem a ver com o jogo que a gente falou? Nada, né? A gente mudou. Você que foi falar do boy lá do iPhone 6. Ah, sim. Do iPhone 6. Do boy do iPhone. Do mini. Mano, sabe o que é o quanto do moleque tinha? Dez. Chuta, não. Chuta, vai. Dez. Menos. Nove anos. Ah, mano. Nove anos de idade com o iPhone 6. Nove anos? O que que eu tinha com nove anos? Nove anos eu acho que só tinha um videogame só, um Play 1. Com nove anos. Nove anos de idade eu tinha uma bola da Nike que eu achei na rua da praia, perdida. Nossa. Tê ligado? É outro mundo, velho. É outro mundo, né? Fala a verdade. Mano, é outro poder aquisitivo, né, meu parceiro? Caraca, mano. E, cara, isso é louco, mano. É um bagulho que cê nem acredita, né, mano? Cê fala, caraca, mano. E eu tô com o meu Samsung 11. Não, hoje eu tô com a condiçãozinha boa, hoje eu consigo comprar um celularzinho bom. Mas eu também não consigo comprar o melhor, tá ligado? Ainda não consigo comprar o melhor. Por exemplo, se fosse comprar um iPhone, eu ia ter que comprar um iPhone 10 ou 11, no máximo. Não conseguiria comprar um iPhone 12. E nem eu compraria o melhor da edição, digamos assim. Se fosse comprar o 11, não ia ser o 11 mais top de linha. Igual eu, eu tenho o S20, mas não é o S20 Plus. É o S20 normal. Ai! Eu falei, eu já tô com, graças a Deus, com a condiçãozinha um pouco melhor. Acho que eu tô com o G6, eu acho. G6, G5. Pode trocar já, né? Se quiser me dar um dinheiro aí, é nóis. Então, caralho, mano. Eu tenho um número de uma J, você pode pegar com ele 50 mil. Aí você dá 10 mil, põe uma sacina, mata uma J, você fica com 40 mil. Quer saber como ficar rico? Arrasta pra cima. Arrasta pra cima. Mano, se tivesse assim, quer ganhar uma TV ou um Playstation, arrasta pra cima. Eu arrastava, mano. Porra, eu arrastava. Pô, eu tô desesperado, mano. Mano, eu fico um pouco de inveja com os influenciadores que ganham Playstation, mano. Tá aqui, mano. Eu confesso que eu fico também. Eu falo, mano, os caras têm grana pra comprar, velho. Por que eles não pra ele? Dá pra mim... Mano, pensa. Pensa no marketing. Sony dá Playstation 5 pra influenciadores minúsculos. Pensa no marketing positivo que a marca tem e fala, caralho. E é bom pra todo mundo, porque você cresce aquele influenciador, você ganha um nome no mercado da sua marca, que tá pensando naquela galera pequena e tudo mais. E, mano... É que, querendo ou não, pro lado da empresa ia ser um tiro no pé, né, mano? A gente não vamos negar isso, não, né? Não, ia ser um tiro no escuro, no pé, não. Pode dar muito certo e não pode dar muito errado, tá ligado? Sim. Porque acaba que a empresa dá o console pra esses caras grandes e eles fazem o marketing. Aí a empresa ia ter que dar pra galera que é pequena e tudo mais e ainda fazer o marketing, tá ligado? Então, assim... Mas ia ser bacana o nome... Eu imagino, né? Que no mercado eles iam ficar muito bem vistos. Ainda mais pelo pessoal. Ia ficar o pessoal falar, caralho. O pessoal que não tinha... Não teria como comprar o videogame, tá ligado? Eu que tenho... Que sou grande, eu teria como comprar de boa. A pessoa que não é grande, eu não tenho como comprar. Então, ela vai conseguir... Vai hypar essa pessoa, vai produzir muito conteúdo. Ou, sei lá, comprar e sortear o que ganhou, né, mano? Pode ser também. Em faz um... Ah, mas aí, mano... Aí vai acabar sortindo entre os fãs, né? Se eu fosse, eu acho que eu não sortearia. Eu acho que eu seria um pouco egocêntrico, eu ia. Ah, mas eu não tô pensando isso hoje, né? Agora pensa se você tivesse uma granata. Pensa se você é o BRK e ser duro. Ô, o Travis Scott foi o primeiro a receber o PlaySingle antes do lançamento, mano? Ah, pra quê, mano? O cara é do... Do trap, mano. O cara nem é dos games. Mas deu um hype, mano. O PSG já tava hypado. A própria empresa, elas hypam... A galera mesmo já hypam os consoles novos, sempre que tá pra lançar. Sempre que a Sony e a Microsoft falam, ó, próxima geração tá aí, hein? Aí a pessoa já começa, ai, como é que será? Ai, já começam aquelas especulações. Já começa tudo. E aí a pessoa já hypa, tá ligado? Eles não tem muito trabalho pra fazer. O PS4 e o One foi uns 10 anos que durou? Mano, eles foram lançados em 2013. Foram 8 anos. 7 anos, né? Que lançou ano passado, o PSG 5, foram 7 anos. Caramba. Ainda tá rolando, ainda lança jogo pro PS4 e Xbox One. Acho que vai demorar, né? Vai, por favor, vai demorar. O... O PS4 lançou o Pro recentemente, acho que foi em 2017 ou 2018, alguma coisa assim. E o Pro roda o jogo em... É, o Pro roda o jogo em 4K e tudo mais, 60 FPS. Caramba. 60 FPS não, perdão, só 4K, 30 FPS, ou roda em 60 FPS, mas em Full HD. Mano, meu sonho também era comprar um notebook gamer, mano. Mas é muito caro no Brasil, hein? Ô, mano, eu vi um da Lenovo, 4 mil, mano. Mano, é gamer. É? Um notebook gamer, mano. 8 GB de RAM. É o GT Force. Mas qual é o GTX? É GTX, certeza. Então, hoje em dia o GTX já tá muito passada. Ah, mas o Soul falou o que eu até falei pro Soul, eu falei Soul. roda liso, roda, pornozão em 4K, pornozão em 4K, cadê, ó, deixa eu até pegar a especificação pra você, pra você ter uma ideia aqui, calma aí, ó, eu vou olhando uns notebooks, mas só pra olhar, porque eu não tenho vontade de comprar um notebook hoje, mas os notebooks gamers, assim, top de linha, um tecladinho mecânico lá, tela em 144Hz, ó, dá bonitinho, tipo, gamer real, tava 20K, ah, o meu sonho é comprar aquele Aliware, tá ligado? Uhum, Aliware é 30 mil, mano, compensa você comprar na Amazon, na Amazon americana, tá 2 mil dólares, aí você converte, paga o frete que tal, acho que 100 dólares, mentira, nem tava isso não, tava dando cento e poucos reais. Notebook, gamer Lenovo, iPad, L340, nona geração Intel, Core i5, 8GB de RAM, GeForce, GTX, 10,50 com 3GB, 1TB, FHD, IPS, 15x6, o W10 preto. Cara, é bom, mano. 3GB na placa de vídeo é muito pouco hoje em dia. Ah, cara, mas, pô, roda... Vai roda quase nada. Tá de saca? Uhum. Não, não sei. Minha placa só roda do bagulho porque é 6GB, minha placa. É uma 1.060 de 6GB, não é de 4GB, é de 6GB. Tá aqui, ó. O que roda? 4.749,99. 7.000? Não, 4.749,99. Mano, 3GB na placa de vídeo hoje em dia, você vai rodar os jogos tudo no low. Sem qualidade gráfica nenhuma. Tá de saca, mano. Ah, não é possível. Tô falando, sério? É possível. Juro pra você. É possível. É possível. Caraca, mano. Então, tipo, tá tudo caro mesmo, meu parceiro. Meu Deus. Caraca, tá tudo caro, mano. E aí, mano? Tô falando. Como que nós jogaram? Como nós conseguimos jogar, mano? Ficando rico, meu parceiro. Aí é foda. Ah, você pode jogar. Você não precisa jogar com qualidade gráfica boa. Vou jogar pixelado. É, vai jogar... Pô, mas tem bastante jogo bom pixelado, hein, mano? De hoje em dia lançado. Não gosto. Você não gosta, mano? Nem aquele de plataforma? Nada, velho. Caralho, mano. Nem pra celular eu não gosto de jogo pixelado, velho. Ai, como ele é fresco. Ai, como ele é fresco. Eu sou adepto 100% da tecnologia, velho. Tudo que tem de mais top é aquilo que eu quero acompanhar. Consigo? Não. Mas é o que eu prefiro. Esse moleque é muito de iPhone 7 mesmo. Caraca, mano. Não, é pior que eu nem gosto de iPhone. Falar bem a real pra tu. Eu não sou chegado em iPhone, não. Ô, Viníci, tem que ser mais volátil, moleque. Mano, você tá meio enjoado, velho. Isso é verdade. Você tá meio enjoadão. Eu sou muito enjoado. Muito enjoado. Puta que lá merda, mano. Ô, tanto é que no episódio anterior do dia do churrasco, mano, ele só queria, tipo, peça nobre, tá ali. Tipo, né, cadê o... Cadê o contra-filé? Eu? É, você era o mais chato, assim. Ah, não, contra-filézinho, né? Pelo amor de Deus, o contra-filé tava barato na época. Na época? Meu filho tava caro pra porra, mano. Não, onde? Tá caro hoje. Na época, não. Não, lógico que tava caro, Viní. Mas o preço deu caro, né? Mano, mas você tem que comprar a peça, caralho, pra compensar, tio. Ô, fora é que não tinha porra de uma faca pra cortar o bagulho direito. Puta, é verdade, mano. Tá aqui lá merda, mano. Mas enfim, mano. Você acha que... Um dia vai ficar igual o jogador número um? A vida real? Não. Não? Acho que essa não é a proposta de jogo. A proposta do jogo é te emergir em um jogo, não. Tô falando do filme, o filme. Filme? É, o filme. Como assim? Você nunca assistiu o jogador número um? Não. Por exemplo, assim, vai. A cidade de vida real tá toda fodida. Aí eles meio que colocam VR, tá ligado? E vivem o mundo virtual. Aí é aquela vida luxuosa. Hum, entendeu? Mano, eu acho que não, velho. Eu acho que isso é só utopia. A real é que, na verdade, de verdade mesmo, ninguém quer um jogo que seja extremamente realista. Porque você quer jogar pra sair do mundo, tá ligado? Você não quer jogar um jogo que vai te dar um outro mundo. Porque aí uma hora você tem que sair de lá. Vai ter que voltar pra vida real. Saca? E eu acho que essa não é a proposta de jogo. Pro jogo é você criar várias histórias, Saca. Cara, eu discordo de você. Eu discordo, craque. Eu discordo. Porque... Você pode discordar no que quiser. Pão! Aquela mussarela batida! Não vai dar! Não vai dar! Edilson! Corre! Seu Zé Uela! Ganha 500 pontos por mês! Vocês tinham que voltar a pé! Mano, o craque Neto é da hora, mano. O craque Neto é maravilhoso, velho. Mano, você já viu... Queria trocar uma ideia com ele. Sim, o craque Neto, você tá convidado pro nosso podcast, irmão. O craque Neto, queremos você aqui, hein. Queremos, queremos. Mano, você já viu o vídeo? O moleque jogando... Couch Strike com a voz do Neto, mano. Já vi. Incrível, maravilhoso. Que bagulho foda! Meu Deus, mano. Isso é maravilhoso. Pão! Pão! Fica sozinho pro Clutch ali. Não vai dar! Caraca, mano. Mano, almoço é sagrado. Craque Neto, mano. Nossa, mano. Sagradinho. Minha mãe fala que um dia ele vai infartar. Ele vai. Ele fala que vai ser presidente do Corinthians, mano. Eu acho que ele não vai, não. Se ele for, mano, vai dar um pump no Corinthians, mano. Duvido, velho. Vai, mano. Acho que ele não consegue chegar lá primeiro. É, porque... É muita sujeira. Sim. Mas... Ah, acho que ia ser bom, né, mano? Você tem um cara que realmente torce pro clube lá na diretoria. Vai ser foda, mano. Mas... Pão! Caraca, mano. E o... É engraçado também o Edilson, né? O Edilson também era engraçado, mano. Caraca, ele... O Edilson Capetinha? Mano, ele era muito sem nexo. Muito. Mano, eu não acompanhava mais o Craque Neto na época que eu ia trampar lá no prédio. Ia pro almoço, ia nos restaurantes, tava só as tvzona com o Craque Neto lá. Craque Neto, todas as tvs. Eita, nóis. Mano, eu... Não, eu não posso falar isso, porque... Mas, rapaz, desculpa, rapaz, era o Corinthians que é nosso fã aí, certo? Pô, você já vai topando o seu cu já, então, de largada. Não, mas, mano, quando o Corinthians perde, já, tipo... Eu começo a ver o Cross e o Craque Neto, mano, que os caras ficam putos, mano. Fica puto. Você já viu o Cross? Mano, assiste o Cross. Do décimo quatorze, mano. Talvez que ele, tipo assim... Eu não sei da onde. Eu acho que o João tá comendo o cu do Mancino. Aí, dá um ótapão na minha, assim, ó. Dá um ótapão de puto, mano. Não é possível que o João é titular do Corinthians, mano. Não é possível. Alguma coisa ele tem. Ele deve... Ah, deve tá traindo a mulher dele pra alguém. Ah, caralho. Cara, mano, eu acho que o João, tá ligado? O João... Sei lá, mas acho que deve ter algum esquema de empresário pra... Pra ele ter uma cota de jogo, tá ligado? Não, não é possível, cara. O João... O Gil também tá mausasso ultimamente. Mas, galera, velho. O Luan tava vindo mal, aí ele deu uma melhoradinha ultimamente. E não corre! Vocês não correm! Mano, é foda. Aquele jogo contra o São Paulo, eu vou falar que eu fiquei muito triste. Porque aquele pênalti, aos 52 minutos, mano... Nossa, eu fiquei triste. Cara, eu acho que... O Corinthians... Pessoal, eu não torço pra nenhum time de futebol, tá? Só neutrão. É... O Vasquete. É. Mas... Eu acho que não devia emprestar o... O... Qual o nome do goleiro agora do Cuiabá? Cuiabá? É, que o Corinthians emprestou. O Walter? É, acho que não devia ter emprestado o Walter e colocado... O Walter devia ser titular do Brasil, mano. Do Brasil, ó. Do Corinthians. O Walter devia ser muito titular, velho. Mano, eu acho que o Titi também, mano. O Walter fica demais, velho. Eu acho que o Titi não dá mais, mano. Tira também a nhaca do... A... A... A zica do... Da CBF, mano. Que tá fora também, velho. Acho que o Brasil pode ser campeão ano que vem. Nem fudendo, mano. Acho que não. Não tem chance nenhuma de ser campeão. Nem fudendo. Eu acho que tem. Não, não tem. Eu acho que tem, mano. Vai chamar os mesmos, carai? Não, caralho. Eu acho que tem Vini Junior pro ano que vem agora. Um só? Um só resume o time, ou Vini? Não sei, velho. Pior que eu não sei. Não vai, mano. Não vai. Mano, que nem, ó. Por exemplo, assim. Essas... Mas também os caras tão mais velhos já, né, mano? Tem mais tempo de Europa. Tão mais acostumados já com futebol. Mas não adianta, não adianta. Menos o Coutinho, né? Que agora é banco. Não adianta, mano. Tem que mesclar. Mano, tem muita rapaziada boa aqui no time brasileiro. Ele não chama, carai? Mas é que é fácil jogar no Brasil, né, mano? Quero ver jogar na Europa. Não, não é fácil jogar no Brasil, mano. Porque, ó. O esquema é mesclar. Tiozão com o mais novo. Porque os mais novo vão dar o pique, mano. E outra. É tudo o mesmo cara. Que não. Chamou o mesmo rapaziada do 7x1. Chamou pra Rússia. Não chamou, não. Não chamou, não. Quase mesmo. Quase mesmo a rapaziada. Não, senhor. O único que tava lá que era do 7x1 foi o... O Silva, o zagueiro. Chamou alguns. E outra, mano. Os caras já tá tudo beirando os 30, 40, cara. Ô, parça. 30 é novo ainda, mano. Mas mesmo assim, mano. Quer comparar a seleção brasileira com os outros da seleção? Vou te fazer uma pergunta agora. A seleção de 2006. Você lembra da seleção de 2006? Ronaldo... Ronaldo... Ronaldo Fenômeno... KK... Robinho... Robinho era banco em 2006, hein? Sim. Perdeu. Nas quartas. Para. Foi... Foi pra... O mesmo que tirou a gente no... No... Em 2014... Não, perdão. Que a gente perdeu pra... Holanda. Porque o Holanda sempre foi pancada, né, mano? 2014 a gente perdeu pra Holanda No coitinho de terceiro lugar Mano, a Holanda sempre foi pancada Uhum Cara Então, mas o 2006 tinha uma puta seleção Era a mesma seleção em 2002, basicamente Ah, mano, jogo é jogo Eu acho que Era Dida no gol, Cafu na lateral Tinha Roberto Carlos ainda Acho que Eu penso um pouco em, sei lá Lógico Super time é, mas Vai que, sei lá, tinha um Um seu José, assim, pra dar um Um tompero no time, tá ligado Então, mano, mas Por exemplo, assim Vamos comparar o time, vai, de 2018 pra esse 2006 Qual que você mais bota a fé? No dia de 2006 Entendeu? E aí tomou um pau Ah, eu prefiro mais botar a fé Num time que seja bom, que eu seja Confiante do que esse time aí, mano Mano, a seleção da Rússia Foi longe pra cacete, mano Croácia chegou na final, velho E, mano, entendeu, mano? Então, cara Eu acho Que tem que Chamar o time também Do Brasola Pra dar um Uma raça pro time Só que chamam todos os mesmos Que tá tudo em casa, mano Não, o time tem que ser trocado A direção da CBF também tem que ser trocada Não, mas eu acho que jogou uma copa Parça Calma também, né? Vamos botar uma grana? Vamos botar uma graninha? No que? Nem que vai ser campeão? É, eu não acredito que o Brasil vai ser campeão no que vem Não, mas você tem muito mais chance de ganhar do que eu Eu tenho uma chance de ganhar Você tem Você tem várias chances, filho Não, você não falou que não Não, não Vamos detalhar, vai Não, pera lá Você tem fase de grupo Que pode passar Você tem a Calma, calma, nego Calma, nego Oitava, quarta, semi e a final Você tem cinco chances de ganhar E eu tenho uma Pelo amor de Deus Você me respeita Você me respeita Vamos colar uma graninha, vai Sem conto Não Sem conto Que não passa da... Milzinho Hã? Milzinho 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 do que? Não tem milé não, cara? Não, só milzinho Não, duzentão Milzinho que vai chegar pelo menos na semi Duzentão Vai chegar pelo menos na semi Duzentão Duzentão, vai Duzentão Vezes cinco Milzinho Trezentos, vai Trezentos Não, vamos voltar depois Porque eu quero ver primeiro como que vai estar a... Ah, não, 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 não Não, pera lá Eu preciso saber pelo menos quem foi convocado Dependendo de quem foi convocado Eu não boto o pé Cinquenta, cinquenta Vai, cinquentinha Só pra brincadeira por enquanto Só pra brincar Tá bom, cinquentinha Cinquentinha que eu não passo agora Vai chegar pelo menos na semi Vai chegar pelo menos na semi Não vai chegar nem na quarta Chegou em 2014 na semi Não vai chegar agora Pelo amor de Deus, né Não vai chegar nem na quarta Perdeu pra quê? Foi nas quartas, não foi? Que a gente perdeu agora? Não, em 2018 Bélgica Não vai chegar Que aquele jogo Fique triste, hein, mano Cara, não vai chegar nem na quarta, mano Vai chegar Ah, vai, chega Vai O Brasil sempre passa a fase de grupo Vai passar, mas não vai nem Vai perder nas quartas Dificilmente vai perder nas oitavas Vai parar Aí já chegou nas quartas Cara, vai parar nas quartas Vai parar nas quartas Não vai chegar, não vai chegar, não As oitavas Vai passar com Mas na quarta Não passa disso, não Não passa Como eu falei, mano Tá muito ruim esse time Do Brasil Cinquentinha, então Vai passar das quartas Cinquentinha, beleza Cinquentinha Eu tava até apostado aí Daí já dá pra comprar um É só fazer igual a gente fazer no NG11 Coloca o Roberto Carlos lá no ataque Joga a bola nele Chuta e igual Acabou Mano Você viu Eu vi um vídeo Da Europa Roberto Carlos com quarentão Fazendo Fazendo chute de falta Mano Mas é recente Nesse eu não vi Acho que é de 2018, 2019, mano O Roberto Carlos jogou no Corinthians em 2009, eu acho 2009, 2010 Mano, surreal Parece uma cota já, né, mano Surreal, mano O cara ainda Ô Os caras mediram O Corinthians trouxe uma galera, né Fala aí Trouxe o Ronaldo em 2009 Trouxe o Roberto Carlos Depois trouxe o Adriano Mano Pra quê, velho O Ronaldo beleza O Ronaldo fez história aqui Mas Adriano, mano Pra quê, velho Cara Não sei, mano Foi, acho que foi Foi dar um pump mesmo No time Mas ele não fez um gol Mas ele não O Adriano não fez um gol na Na Palmeiras Eu acho É, que deu uma Alavancada na 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 tabela Foi alguma coisa assim, não foi? O Ronaldo que fez um gol Foi decisivo Não, foi o Adriano Com o Palmeiras Primeiro jogo Não foi o primeiro jogo do Ronaldo Não sei se foi o primeiro jogo Mas teve um jogo Que tava 1x0 pro Palmeiras O Ronaldo entrou Foi no jogo do Pacaembu Quando caiu o Alambrado Que ele fez aquele gol de cabeça No Palmeiras Final do jogo 48 já Fez aquele gol de cabeça Derrubou o Alambrado Depois Mano Foi também da hora Aquele gol de cavadinha dele Contra o Santos Cabelo Costa até hoje Procurando aquela bola Puta cavada Caralho Marmas Cara Você viu Os malucos Tiozão Tá Desbancando os novinhos O Neto Vamos voltar Pra falar do Neto Você viu o desafio do Fred De falta? Eu ia falar isso Se for do Neto Eu ia falar isso Estão desimpedidos O maluco Tá aposentado Errou duas Vai tomar no cu De 20 errou duas É muito pouco Ele errou 10% Acertou 90 E aí E esses moleques de hoje? O Tero Batendo falta no Corinthians Vai tomar no cu Cara Mano Eu sinto falta De um batedor de falta Não tem Hoje em dia Não tem Eu sou corinthiano Mano Eu sou muito corinthiano Eu acho que eu sou Corinthiano até demais Pra minha geração Devo ter umas Dez camisas do Corinthians Aqui em casa Minha E Eu sinto falta De um batedor de falta Que nem era o Rogério Senna Putz Rogério Senna Vai se fuder Eu não tenho cara Que bate falta Igual o Rogério Senna Hoje E eu não tô nem Indo muito longe Tá ligado O Rogério Senna Se aposentou recentemente Não ficou ninguém Eu acho que pra mim Os melhores batedores Tipo assim No top 3 Roberto Carlos Ronaldinho E Rogério Senna Pra mim Mas você tá falando De brasileiro né Isso Eu já acho que O Marcelinho Carioca Bate a falta Muito melhor Que o Rogério Senna O Marcelinho Carioca Também era foda Mano Aquele gol Aquela batida De falta dele Contra São Paulo Se eu não me engano Para velho Que que foi aqui Aquele gol Que ele deu Aquela puxadinha No pé assim Boa caiu Ele deu Uma tapada Assim também A gente não tem Mais jogador Hoje em dia Mano Não tem É Não tem aquele Futebol moleque Sabe Não E aí mano Os cara vai para a Europa Não fica nem Nem 3 anos no Brasil Vai para a Europa E lá os cara poda Não tem mais isso Não pode fazer Jogar individual Neymar ainda tenta Um pouco fazer isso Mas Se ele não joga Para o time Os cara já fica Queimando Querendo queimar o cara lá Igual aconteceu Nesse último jogo Que ele tentou Fazer a jogada E tudo mais Jornal Espanhol E francês Metendo o pau nele Porque ele não Jogou com o time Que iria resolver Sozinho Caralho O cara deu 3 passes No comecinho do jogo Mano O mundo está chato Né mano O mundo está chato Demais Mano O cara me tomou Um cartão amarelo Porque ele deu uma carretilha No cara É mesmo né mano Pode crer Você está ligado? Como é que você joga Num futebol assim Hoje em dia É que o futebol francês É mais físico Né mano Futebol francês Não Futebol inglês É assim O francês é um lixo O futebol francês é um lixo Você tem 2, 3 times lá Você tem o PSG O Lyon E um outro time lá Que está dando trabalho Esse ano Bordeaux Acho que o Bordeaux Pode ser Mas está dando trabalho Esse ano Porque antes disso Era Lyon e PSG Na Itália A Inter ganhou esse ano Mas os últimos 9 Foi a Juventus Que ganhou 9 seguido Cara Nacional Pensa Tipo assim O Flamengo Ganhando 9 Campeonato Brasileiro Seguido Tá ligado? O Flamengo Em 2019 Mano Aquele time Estava bom Os caras Coçando o saco E ganhou O Brasileirão Coçando as bolas Não O pior não foi isso O pior foi Esse Campeonato Brasileiro Que ganharam em 2020 Que finalizou agora Foi o Flamengo Que ganhou? Ou foi o Palmeiras? Salvou o Flamengo Foi o Flamengo Que ganhou Ou foi o Palmeiras? Não Foi o Flamengo Que ganhou O Flamengo Que ganhou O Brasileiro? Foi o Flamengo Que ganhou O Corinthians O Flamengo Ganhou o que? Ganhou o Paulista Libertadores E Não ganhou o Brasileirão Copa do Brasil Copa do Brasil É verdade O Flamengo Ganhou o Brasileiro Mano Você é louco O Corinthians Acho que empatou Com o Inter Ou ganhou do Inter No último jogo E aí o Flamengo Foi campeão Mas mano São Paulo ficou na liderança 70 rodadas Aí no final Do campeonato Falou Puxa mano Acho que não quero Ganhar nada esse ano Não Aí deixa eu passar Aí veio o Palmeiras O Diniz mano Também o Diniz Pelo amor de Deus Né mano Ah mano Não sei o que acontece No Brasil Cara Jorge Jesus Que treinou o Flamengo Treinou bem pra caramba Mano Tô aqui Tipo Tem uma Uma demanda Mais estrangeira Do que no Brasil Porque nem os próprios Têm Tão botando fé No Brasil Mano O time do Corinthians Deu uma sapecada No Santos 2x0 Aquele 2x0 Lá As molecada Do Do Subi da base Aí foi jogar Libertadores Que que eles me fazem Ele me faz Ele me saca Os moleques E me coloca Jô pra jogar Aí toma um 2x0 Do Lanterna Do Campeonato Paraguai Vai tomar um 2x0 Meu aposentado Favorito Caralho Não tem como Não tem como Uma coisa dessa Não é só o Jô Não A gente pega no pé do Jô Porque ele é o centroavante A obrigação dele fazer gol E ele nem recebe a bola Mas tem muita gente ruimzona lá Mano Pelo amor de Deus Administração em geral Mano Tá ligado O Corinthians tá devendo quase um bilhão de reais Mano Mas também por causa da pandemia Sem a A grana das bilheterias Deu todos os times Mas antes da pandemia Tava devendo também Caralho Mas a dívida do Corinthians Cresceu muito Esse ano Não só do Corinthians Do Cruzeiro aumentou Até o Flamengo Tá devendo uma grana E é por conta Desse déficit Nas bilheterias Sim A grana que entrava Na bilheteria do Corinthians Era Mano É altíssima Tá ligado Basicamente todo jogo Lota Quase Eu fui assistir um Corinthians E botar fogo na arena Mano Corinthians e botar fogo Meio de Meio de campeonato brasileiro Lotado Caralho Neto aqui é o público fiel Né mano Fielzão A fiel Lota o bagulho Mano Não tem como E o ingresso é caro Eu paguei acho que Cento e pouco Cada ingresso Ai Ai E eu lembro quando eu fui assistir O jogo do Pacaembu Contra o São Paulo Paguei 23 pontos Porra Os caras metiam faca Meu patrão Tá maluco Os caras Metiam puta faca Mano Isso é doido Mano é Vou falar pra você Se você tivesse o salário Do jogador O que você ia fazer mano Ai eu não consigo imaginar não mano Não consigo imaginar o que eu faria mano Eu ia estar com um puta carrão Eu ia aproveitar A casa dos meus pais Ia comprar uma pra mim E os caras ganham por mês Dá pra comprar uma casa por mês Né convenhamos Sim Uma casona E Nossa Ia fazer muita coisa velho Muita coisa Bom eu ia comprar um carro Bom eu ia comprar um carro Um carrão Eu ia comprar um áudio provavelmente Eu ia comprar um Eu ia comprar um polo Um polo 2019 Que é meu som de consumo Tá ligado Eu ia comprar um Mas pode ter dois né Não não Só tá bom A grana que Não mano Para Não Para Você ia estar recebendo 300 palmos por mês 300 mil por mês Porque ia fazer investimento Eu falei uns bagulho louco Entendeu Não Beleza Você investe 100 mil por mês Sobrou 200 mil Aí eu ia gastar em mulher mano Aí eu ia gastar 150 mil reais em mulher Putz Eu ia fazer um Poxa Pega esse rabo aí Pelo amor de Deus Mano Mano Se liga O que eu ia fazer Eu ia comprar Não Pera aí Calma aí Calma aí Calma Você ia gastar 150 mil Mulher todo mês Pera aí meu amigo Deixa eu te falar Eu ia comprar Você é seu Dambus É o Oriano do Brasil Eu ia comprar Eu ia comprar Eu ia comprar uma mansão Na praia Certo Comprar uma casinha aqui Fazer um lazer Para minha família E mano Tipo assim Se eu não arrumar Um love Nesse meio tempo Não Não precisa Olha o Neymar Não precisa não Mas igual o Neymar Acaba namoro Na casa da praia Eu ia botar Uma 50 mulher lá Nossa Eu ia fazer Eu ia fazer um estrago Eu ia fazer um estrago Meu amigo Tá ligado Eu ia dar ruim Eu ia dar ruim Eu ia fazer isso todo mês Você ia gastar 150 mil reais Ó Lobo 150 mil Você tem noção De quanto é 150 mil? Eu acho que até hoje Trabalhando 6 anos Eu não recebi 150 mil reais Somado Todo mês Com mulher Dois meses Em dois meses Dois meses Porra velho É muita grana tio Pelo amor de Deus Um mês ia ser as nacionais E outro mês ia ser as gringas Ó Vamos pensar assim No final de semana Você sabe que eu ia pegar Quase mano Eu tava louco pra pegar umas gringas mano Foi quando Que isso mano Foi quando A copa aqui no Brasil Foi em 2014 2014 O amigo meu Trabalhava na Paulista Ele falou assim Mano Tá lotada de gringa Brota que não espega Brota que não espega E eu não brotei Mano Eu vivi esbarrando Principalmente lá no Zona Leste Foi muito pro lá na época Vivi esbarrando Com 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 Argentina Com Alemã Mano Pô Eu ia fazer isso Saudade né De uma Copa do Mundo no Brasil Nossa mano Fosse hoje Eu falei Fosse hoje E eu tava com 16 Molecão Nossa Eu ia fazer Eu fui Se fosse agora I ia ser pior Agora não tem como Eu ia morar Eu ia alugar uma cabana Ia fazer Por lá na Paulista Ia ficar lá mano Dormindo lá Ia comer Miojo Todo dia Aí ia acordar cedinho Me arrumar Me aprontar Dar um rolezinho Ia pra perto dos estádios Ia lá pra perto Lá pra Itáquera Perto do estádio do Corinthians Ia pra perto do estádio do Palmeiras Ali na Barra Funda Suave fio É só ficar esperando Mano Eu ia fazer um estrago no point No point ia ser o fluxo meu amigo No point Ah não mano Point é Guarulhos Pelo amor de Deus Não 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 O melhor modal Que é o point Não O point mano É bom pra caralho O point mano Tá maluco Mano Tá bom É bom aqui pro cenário Guarulhos Vai lá fazer o nosso Tem noção Tem quarto Tem quarto Que tem banheira E piscina Aqui em Guarulhos Tem algum que tem isso? Point Não tem Não tem Não Não Vini Já arrastei algumas minhas de São Paulo pra cá Mano Pra ficar no point Mano As meninas gostou Tio As meninas era zona leste Não Meu filho Você tá falando comigo Vini Eu tô criticando a zona leste Eu era de lá Você tá falando com o pai aqui As meninas gostou tudo aqui do point O bagulho era mil grau Tá moscando Tem uns bons Tem uns bala Lá na zona sul Vai por mim Que estrelinha Pega presidencial 300, 400 pau Mas zona sul é longe também Meu filho Caraca Você Mas é que se beleza Você não tá Com relacionamento Nem nada Dá pra te entender Eu te entendo Se tu tá no relacionamento É só dar uma chutada no balde Beleza Agora se tiver com uma Se tiver com uma mina firmeza Que se tu quer alguma coisa Aí outra história né Então Se eu gastar 50 mil aí Pode chutar o balde mano Ah O Portas do Sol Ele dá pizza também Ai caralho Ai caralho Ai mano Esse bagulho de motel É engraçado Você é louco Mano Por que a gente saiu Falar de videogame Do nada A gente tá falando de motel Do nada É pra associar com o GTA Tá ligado Ah Pelo amor de Deus Tem muito moleque Embronha mano Que tipo Ele chama a puta Pra ir pro carro O bagulho é nítido E os caras Tá só na champa Mano Como assim Aquela gemida Ah No videogame E o cara já tá aqui Ah Acabando de GTA Acabando de GTA Ô mano GTA era bom Eu joguei GTA San Andreas Com o Sonic Nossa Esse mod era da hora Esse mod era outro Aí você virava o Sonic amarelinho Olha lá Sim Tudo dia Os carros tudo Era maravilhoso Cara Que jogo foda Tinha do Homem de Ferro também Do Homem de Ferro Eu joguei Eu não joguei nem o Santas normal Eu joguei só o modo Sonic Putz Você era da hora Mano Você é louco Mano Meu Deus Eles nem mudavam nem a A dublagem do bagulho A dublagem né Não era dublado Mas não mudava nem a voz do Do CJ E viu o Sonic Here we go again Não é essa a voz dele Caraca mano Pode crer Mano E o foda Que bagulho de Sonic O que tá sendo bom agora Só o filme agora Que de resto Eu não sei se você assistiu o filme do Sonic Eu não assisti É bom É bom 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 Depois das críticas Que é quando eles tinham Iam lançar aquela outra versão antes E aí os outros Chegaram pra cacete Nossa é feio Nossa senhora Feião E aí esse novo Ficou bonitinho Ficou Ficou da hora Várias referências Monstra O Jim Carrey Nossa ficou muito louco O Jim Carrey O Jim Carrey fez o Doutor lá Não foi? Isso O Robotnik O Robotnik Ele é monstro Demais Fazer esses caras Loucos Assim Ele é muito bom Show de Truman Caralho O filme bom Da porra O filme bom Foi o Ace Ventura Putz Ace Ventura Ele também era doidão Né mano É muito louco Tinha um jogo Ace Ventura Não tinha? Tinha um jogo Ace Ventura Eu joguei Acho que só um Tequinho Só Que não era meu Mas tinha um jogo Ace Ventura Mano Sabe o jogo Que eu gostava Pra caramba Do Harry Potter Não joguei Acredita Mano Era bom Mano O Jim Carrey Era bom Pra caralho Mano Mano Eu fui assistir Harry Potter Assistei os 4 primeiros Filmes só E eu assisti Ano passado Eu nunca tinha assistido Antes Eu assisti toda a saga Não sou aquele fã 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 Mas eu assisti Toda a saga Gostei pra caramba Do jogo Eu acho que era Aquele do príncipe O príncipe Como que é o nome Do Harry Potter O Harry Potter E o enigma Do príncipe Isso Mano O jogo da hora Mil grau Tá ligado Você podia mexer O outro analógico Direito Fazer os feitiços Tinha a batalha Ah no play 2 né Isso mano Era Era um bagulho foda Era mesmo No play 2 Quando eu vinha com essas coisas De usar os dois analógicos Era muito bom Era um diferencialzão Tá ligado Que você tinha A maioria A maioria Eu só usava O da esquerda Mesmo Que era O de movimentar E o da direita Ele era Só dava uma mexida Na câmera Assim Assim Acabou Acho que Shadow of the Colossus Foi o primeiro Que usou bastante Essa questão Da Da movimentação De câmera Do analógico Da direita Shadow of the Colossus Aham Mano Eu vou te falar A história dele É bem bacaninha Ele é um jogo Diferente Daquilo que eu gosto De jogar É um jogo Que você Pega pra jogar Jogar bem na calma Você ter paciência De subir os bichos E tudo mais Não é um jogo Que eu Que eu prefira Mas Pra proposta Ele é muito bom Sim Olha o Covid Ei 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 Eita porra Eita porra Assim Ele é um bom jogo E o remaster dele Acho que o Playstation 4 Ele ficou muito bom Principalmente o gráfico dele Ficou incrível E a proposta dele É essa Bem se é um jogo Calmo Você Chegar no lugar Pegar o bichão E ver Tipo Assim O que Vai se transformando O personagem principal E ai Basicamente isso Mas eu não gosto Muito de jogo Assim Você percebe Que Esse personagem Do Shadow Ele é igual Nosso amigo Gordão Um puta De uns cravos Seta Ah mano Porra velho O Gordão Tá em paz Lá velho O Gordão Tá em paz Eu vou tocar O nome dele Mas eu tô mentindo Ah mano Acho que o Gordão É mais Caralho mano Puta merda Ai caralho É bom Pode falar dele Que não tá assistindo Os bagulhos Aquele vagabundo Agora ele tá trampando Vai quando escutar Irmão Ele tá trampando Em dois empregos Agora É o Július Só não tem A Rochelle Mas eu também Não tenho Mano O Ninja Storm Tem até hoje Até hoje É muito bom O jogo Eu não sou bom O Ultimate Ninja Nova geração Eu queria ver os antigos Mais velho Eu queria ver A galera nova Foda-se eles Ou jogar o Boruto Mais pra frente Isso ele é da hora Também Porque Kenedonão Ele é forte Tipo Fez o Rasengan Invisível Mano Ele tem um elemento Do ar e também Do trovão Tá ligado Vai ter Ele tem três elementos Ele tem o ar Trovão E água Água Ele aprendeu com quem É Elemento dele É tipo o terceiro Que tinham cinco elementos Sim O Boruto tem três Caralho Já é inerente dele Mas Eu não gostei Do anime Nem do mangá Eu não tô gostando Não tô gostando Eu assisti Até o episódio Sessenta Do anime E o mangá Eu ainda acompanho Meio bem por cima Quando eu vejo Alguma coisa na internet Então por exemplo Eu sei que a raposa Morreu Pra salvar o Naruto E O Naruto Já não tem mais O poder dela Hoje Dentro dele Mas Forçado Tá ligado Forçadão O Boruto Não treina Porra nenhuma Ele treina Igual o Naruto Treinava quando era moleque Nada E ele sabe fazer Um monte de coisa Nada a ver Mano Sabe por onde Que eu acompanho Essas notícias Do Boruto Ei nerd Ei nerd Sim Tudo que eu vi Foi por lá Mas eu vi coisa Pelo Pelo mangá Eu vi Algumas páginas No Facebook E no Instagram Também Sim E aí aparece lá A página E tudo mais Aí Você vai lendo E aí Se entende Mais ou menos Ei nerd Trunks Peter aqui Tá ligado É da hora Mano Teve um vídeo dele No Insta Que ele falou assim Galera Eu não tô vendo O rato Ele mostrou uma imagem Eu acho que um rato O gato tava bem no fundo Aí ele falou assim Galera Se puder me ajudar Eu ver o rato Me ajude Aí eu coloquei no Instagram Eu só estou vendo Um dinossauro de óculos Mano Ele respondeu? Mano Ele não respondeu Mas eu tive bastante curtir Eu acho que eu tinha Um 120 Ah você postou Achei que tinha mandado No privado Não Mano Eu acho que tem Uma 129 curtida Mano Os caras tipo Tudo Lobo Samurai KKKK Não entendi Agora entendi Mano Nossa Essa foi Foi chave dessa Tá ligado Mano Ele é bote O filho dele é engraçado Também mano O Breno Eu gosto do Ele é parecido Com o pai Os dois são muito parecidos Mano Sabe um vídeo Que eu tô esperando Pra vir no YouTube Mano De ler E o Richard Rasmussen Mano Vai sair logo menos Vai sair logo menos Mano Eu tô muito ansioso Pra tipo Hoje a gente trazer Um macaco Pra ele gritar Olha o macaco Mano Tô muito ansioso Eu vi uns bagulhos No Insta dele Tava o Richard Falando assim Os bagulhos Que é de ler Mano Bom De ler Engraçado De ler Engraçado Faz pra caramba Ele joga Mano Ele joga pra caramba O COD Caralho Isso é louco Acho que o Tic Ajuda Ele fica mexendo O mouse Rapidão Caralho Turet resolve A vida Tá ligado? Ele jogou Um campeonato De streamer SBT Games O SBT Tá forte Tá forte Tá forte Mano Falando em COD Você viu Quem que tá jogando COD Também? Quem? O Ronaldo O Fenomeno? O fenomeno É nada É F Na tweet Então Não sei se ele tá Fazendo live Eu vi pelo canal Do Nine Que é um jogador De COD Fodão Aí E aí Ele tava jogando Com o Ronaldo Os dois Na mesma sala E tudo mais Jogando O Ronaldo Joga no controle Mano Nem no teclado Joga no controlão Raiz 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 Mas jogou bem O Ronaldo? Não É que ele tava Jogando com o Nine Então sobe muito A fila A galera Que vai jogar Junto É muito Mais acima Por exemplo Se eu for jogar Junto com ele Eu vou tomar Um pau Fodido De qualquer Merda Qualquer Cara Pro player Tem hora Que no sorteio Eu tô jogando Só com pro player Tem alguns que eu ganho Mas grande parte Eu tô perdendo Mas é bom Porque aí Você vai aprendendo Mas não dá Porque os cara É viciado É vagabundo Pior que eu E fica o dia inteiro Jogando Essa porra Os cara Fica saltitando Aí é saltitando Tá aqui Você tentando Esquivar Mano Tem vagabundo Pior que nós Tem mano Sempre tem Alguém pior que nós Tem nego que joga COD há muito tempo E aí isso ajuda Pra caralho Em jogar Warzone Ele já tá acostumado A jogar multiplayer Tipo Desde o BO2 Que seja Que o BO2 Era bom demais Falando nisso E aí os cara Joga Tipo Mas joga muito Desde aquela época Só que eu nunca gostei De jogar sozinho Gosto de jogar com os amigos Tá ligado E aí Como agora No Warzone Eu comecei a jogar Quando lançou Mas eu jogava sozinho E é mó zoado Não gosto Consegui uma galera Pra jogar E fica legal E é da hora Tem um Mano O Ibacalhau Tá ligado Ele Postou um vídeo Que ele jogando Com um Kid Tóxico Tá ligado Mano 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 Amassou o moleque Amassou o moleque Por que tem Esses crianças Que é meio Malinha Né mano Ah mano Porque criança Tá jogando Um bagulho Tá ligado E aí acha que é mais Que os outros Porque tá conseguindo jogar Lá lá Criança é foda Qualquer jogo Que jogar com criança É embaçado Mano Eu joguei muito Logo Um tempo aí Aí eu consegui Sair dessa droga Né Eu fui Pra uma clínica De reabilitação E aí eu consegui Me desvencilhar Faz Eu joguei Essa semana Mas eu joguei Uma partidinha Só pra Fazer uma gracinha E não joguei Nem o modo normal Joguei o evento Mas graças a Deus Eu estou Curado Não sou mais um viciado Acho que eu gastei Uns 5 mil reais Já Porra 5 mil Por aí Caralho Só que aí Eu me desviciei Do law E viciei em Warzone Né Eu já gastei Quase a mesma coisa Em Warzone Porra Sabe o que Que eu acho que é isso Acho que é um sinal Mano O sinal do que É um sinal De que alguma coisa Vai acontecer Se for o reconhecimento Do podcast Eu quero Caralho Pode ser que não Você tá maluco Mas mano 5 mil é muita grande Pode ser que seja um sinal Que vai virar pai Tá ligado Você tá maluco Meu parceiro Sai fora rapaz Não tô com dinheiro não Ô caralho Já pensou Que você tem que Dividir seus bagulhos Com o filho Caiu Caiu Foi tudo agora Agora você virou um árabe Calma aí Tá ligado Ô Pera aí 5 mil Meu parceiro 5 mil é muita grana Mano Eu sei Mas não foi de uma vez Né Foi em 5 anos Joguei 2015 Até 2020 Certo 2020 eu fui tentando Já me desviciar Mas antes Fih Porra Eu virava a noite Jogando Não dava Dava Um peido Eu tava jogando Foda-se Mas essa grana Era sua Ou dos seus pais Mano Minha né Meu dinheiro Tá mano Loco 5 mano Acho que o máximo Que eu já gastei Foi 200 reais Só mano Ah não 200 reais Eu gastava Toda vez Que eu colocar RP E ó Colocar RP Era 200 pontos Que eu tinha Isso é louco Mano Nossa É muita grana É money rooms É money rooms Mano Acho que o pior Meu parceiro É Adaptado Filme adaptado De videogame Mano Você viu o Mortal Kombat Mano Puta que pariu Ou o Mortal Kombat O filme Você tá falando É Aquele lixo Que ficou É Aquele recém lançado Vai se fuder Horrível Aquele jogo Pelo amor de Deus Quem é Coliong Vão lançar Um filme Do Death of Fun Se não me engano Não é Sério Eu acho que é Tenho quase certeza Na verdade Eu não sei Não mano Mas é que a história Não acabou Vai ter o próximo jogo 100% que vai ter O cara quer meter Do louco Que não E tal Saiu uma matéria Esses dias Do diretor de arte Diretor de arte Diretor de arte É o diretor Do lado Do estúdio Que faz O Death of Fun Lá Que se for O teu próximo jogo A gente já sabe Já tem uma história Meio que desenhada Que não sei o que Sabe pra que caminho Que a gente vai Mano Você quer mentir Pra mim Que vocês acham Que vai ter o próximo jogo Para velho Todo mundo sabe Que vai ter Mano E sabe o que é o pior Vai todo mundo Compra essa porra De jogo Porque quer ver O que vai acontecer Se vai ser melhor Do que o anterior Vai ser isso Que vai acontecer Exato E o pessoal Pelo que eu entendi O pessoal Eu falo O pessoal Que é mais próximo A galera Que eu vi jogando Ficou gostando Mais da Abby Do que da Ellie Sim Isso é verdade E mano Era Eu assim Eu ainda odeio A Abby Tá ligado Mas eu odeio Mais a Ellie Pelo que ela fez De não matar a Abby Então acho que O ódio Pela Ellie É maior Abriu mão de tudo Para ir atrás Da Abby Perdeu a esposa O filho Para ir atrás Da Abby Não matou Perdeu os dedos E para que? Para matar No próximo jogo? Não vai matar Eles vão virar Amigas No próximo jogo Putz Se virar amiga Aí 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 vou Ritear Mano Eu virar amiga Tipo Para Escuta O que eu estou te falando A Abby Foi atrás Dos vagalumes E a Ellie Vai fazer a mesma coisa Porque ela perdeu tudo Ela só tem os vagalumes Agora Vai ser isso Vai acontecer Aí vai ser ruim Por isso que eu prefiro jogar Crash Por isso que eu prefiro jogar O próximo Horizon Vai ser muito bom Quero ver para que lado da história Que eles vão Mas vai ser muito bom Vamos ver O próximo Horizon O Horizon vai ser bom Cara E faz tempo que não lançou Need for Speed Né mano Need for Speed Acho que acabou A franquia já Putz É mó pena Não Mentira Eu lançou Need for Speed Recentemente É bom? Eu não me lembro Acho que eu não joguei Nem cheguei a ver Acho que mano Vamos Vamos Eu vi que lançou Mas eu não vi O que que foi Tá ligado? Acho que vamos 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 para a gente Finalizar nossa conversa Para a gente Mano Comentar sobre Os piores jogos Mano Piores jogos? Tá Mas vamos Criar uma listinha Pior jogos Em qual sentido? Pior jogos De que A gente esperava muito E não entregou Pior jogo No quesito história Gameplay Cara Uma lista É que você Mais teve hate Aí mano Cara Cyberpunk Não pode sair Do topo Da minha lista Certo Era um jogo Que prometia muito E a CD Projekt Não lançou O jogo Do jeito Que eles prometeram Eles ryparam Um RPG Em mundo aberto E não veio nada Veio um Um jogo De mundo aberto Padrão Sim Ah Jogo ruim Mais jogo ruim Que eu joguei Eu posso colocar The Last of Us Aí pelo Despecialmente Preso Que eu criei Pela L E pelo final Que eu odiei Mas com a ressalva De que era isso Que eles queriam apresentar Né Isso que era O que a empresa Queria mostrar Jogo ruim LoL É horrível É um crack Na minha vida Então pra mim É ruim hoje Eu acho que Basicamente é só isso Mano Não tem muito mais Jogo ruim Não consigo me lembrar Rambo Tá ligado De videogame É The Lost Furious Crossroads Tá ligado Nossa Eu não joguei Nenhum desses Cara Jogo bosta Pra caralho Que eu não gostei Deixa eu ver É difícil lembrar A gente geralmente Apaga da cabeça Apaga Cara Deixa eu dar uma Qual que é o outro Que eu odiei Com certeza tem mais Jogo que eu não gostei Na minha memória Mas eu não vou lembrar Agora Caralho Tem mano Puta mano Esqueci mano Ah Assassin's Creed Assassin's Creed Assassin's Creed Assassin's Creed Rogue Tá ligado Mano Tá aí uma franquia Foda Que a gente não falou Né Vem Putz Eu amo essa franquia Mano Assassin's Creed É minha franquia preferida Talvez hoje Eu jogo todos os jogos Mano Todos Eu joguei Eu jogo alguns jogos Para o jogo Dos outros amigos E gosto de ler Os livros deles Porra sim Eu tenho livro ali Eu tenho dois livros lá E um que não era meu Quase roubei Que era o primeiro livro E amigo meu emprestei E até agora não devolveu Obrigado William Tamo junto Ah já achei que era o gordão Que tinha roubado de você Eu ia roubar dele Valeu William Por devolver meu livro É nóis Obrigado William Tá ligado O livro é muito bom Velho Os livros dele são muito bons Nas HQ também O fora é que Essa Vamos dizer assim Expansão Por exemplo assim Vai Se o personagem Não tá no outro jogo Acontece alguma coisa No HQ ou livro Isso que é foda também É também Mas aí que você tem que ver o jogo Na sequência Que é da história O primeiro Assassin's Creed Do jogo Não é o primeiro livro Por exemplo O primeiro livro Acho que é o Assassin's Creed 2 Isso Depois Que é com o Ed Tá ligado Opa Opa Vamos cortar A seguir Corta 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 Não Tá de boa Oi Girão Parece que eu fiquei triste Já tá Acho que a funcionária Já quer Já não Já quer Roubar o nosso cargo Enfim Não Mas tá de boa Cara Deixa eu ver Eu gostei do 3 Mano Eu gosto pra caramba Do 3 Tá ligado O 4 Assassin's Creed 3 É muito bom Assassin's Creed Revelations É muito bom Mano Acho que os meus 3, o 4 E Tá Assassin's Creed Black Flag É um lixo Cara Eu gostei pra caramba Do Black Flag E o Unit também O Unit Agora tá bom Mano O Unit Ah Para velho Agora tá bom O Unit é uma bosta Não Eu gosto pra caramba Do Unit Tá ligado E eu quero jogar Esse novo O Valhalla Tá ligado O Valhalla Tá incrível Depois que eles resolveram Os bugzinhos Que tinha Principalmente com o save Eu perdi um tempinho Com isso Porque eu cheguei Numa parte lá Com os saves E aí Eu acho que eu tinha 20 horas de jogo E aí Meu save Deu power E não salvava mais O jogo Caralho Aí eu fiquei um tempo Sem jogar E acho que eles Corrigiram E aí eu consegui Voltar a jogar E salvar o bagulho Mas O jogo é bem legal Acho que eu tive Na hora que eu zerei Tava com 80 horas Do jogo Caralho É grande Mano Eu ia comprar Eu tenho aqui Calma Deixa eu mostrar aqui Pra você O filme Tinha tudo Pra ser da hora Mas foi uma bosta Né mano Qual? Do Assassin's Creed? É Mano Eu vou falar pra você Que eu gostei do filme Velho Ah Odiei mano Eu achei legalzinho O filme dele O espanhol É o Do filme Ai É do Black Flag Não é? Não É o espanhol Do filme É o Ah do filme? É do filme É o Caralho Eu acho que esse filme Ele foi meio que Uma introdução Pros próximos Sim mas mano Pra mim não foi uma introdução Boa da mesma forma Irmão De verdade Ah mano Eu gostei Eu achei bem É que na verdade Não sei se você jogou A Do 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 Assassin's Creed Qual que é que eu digito? O Origins Pra frente Você joga o Origins Pra frente Principalmente O Odyssey Você vê bastante coisa Do que aconteceu No filme Você tem bastante referência Do que aconteceu no filme O Odyssey Contou mais do O Odyssey Aquele na Grécia Sim mas Contou mais do Dos Templários Não foi? Foi Contou mais Dos Templários É o Odyssey Foi dos Templários Foi dos Templários? Foi Ah mano Na real Todos eles são Templários Sim mas Eu acho que Deram foco mais Pro Pro Não Na verdade Quando você tem bastante Foco nos Templários São nos primeiros jogos Que aí sim São realmente os Templários Que tão lá Na Na briga O Origins Eles são Uma galera do Egito Que é meio que O começo Onde tudo começou A galera que queria Essas peças E tudo mais Amassando Coisa lá Sim E aí no Aqui ó Tá o nome do malandro Ah tá até na Amazon Caraca que da hora Tá na Amazon Aguilar mano Aguilar 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 aqui ó Aguilar aparece no jogo também Tá ligado Aparece no Black Flag Eu acho Eu acho Não Aguilar não Pela roupa me parece muito O seu Black Flag Aqui ó O Connor Tá ligado O Connor Não tem o Ez não Aqui ó Eu ia comprar mano Só que Grana encurtou na época Aí eu nem comprei mais O Ez é o principal mano É triste De não jogar mais Que o Ez hoje em dia É assim Tomou falta Tem que meter outro Assassin's Creed Qual a sua igreja A próxima história Do Assassin's Creed A gente passou pela Pela Egito Pela Grécia Pela Noruega Ah acho que Mas seria da hora Tipo Pegar um tempo atual Mano É Pode ser que O próximo tempo atual Porque o final do Ah não Não vou falar isso não Ah mas a A mina virou É spoilerzão Não fala ué Porque no final do 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 Valhalla É Valhalla Assassin's Creed É Valhalla né É isso Vai tá o Teve o O Não é o Era o Desmond Era o Desmond Era o Desmond né Não É o Não lembro O cara todo branco Era o Desmond O cara aí Não mas O Snowblast aí O Origins pra frente É outra Outra linhagem já Sim que foi a mina lá Que eu esqueci O nome da Da abençoada Então aqui Aquela mina Ela vai pra um lugar Onde tava O O O maluco Que o O principal Lutou contra E tudo mais E ele ficou lá pendurado Aham E aí O Porque o cara Ele tava Na Na Noruega E aí foi encontrado O corpo dele Nos Estados Unidos E eles queriam saber Como é que ele tinha Chegado nos Estados Unidos Acabou que eu não terminei De ver Não sei como é que ele foi Para os Estados Unidos Carai mano Preciso jogar mais Vamos ver nos próximos jogos Né mano Que agora a franquia Deu uma reformulada legal Que Ela tá mais Um elemento de RPG Né mano Uhum Bem mais mano A linha de De habilidades Do Do Valhalla Tava muito diferente Até do Do Odyssey Carai Tá bem diferente Pode ser uma frescura minha Eu acho que É Foi da hora Pra você mudar A posição do Da lâmina oculta Pra cima É Assim No jogo Não muda porra nenhuma Ele continua matando o cara Mas Todos os assassinos Eles usam lá embaixo Tem aquele bagulho Ele tem que tirar o dedo Do anelar E tudo mais Não mas depois O Edson Não precisou disso não O Leonardo da Vinci Ele modificou Você lembra? Não Sim No Odyssey Ele perdeu o dedo? Não No Altair Não No Odyssey Ele não usou A lâmina Não Altair usou Ele cortou o dedo O Edson O Leonardo da Vinci Ele reformulou Pra não pegar Não cortar o dedo Ai Eu preciso jogar de novo Eu não lembro mais disso Preciso pegar o primeiro livro E ler de novo Acho que foi no primeiro livro Que isso aconteceu Uhum Mas eu não me lembro Mas eu não gostei Assim Pela história E por toda a sequência Do jogo Eu não gostei Que saiu de cima E foi pra baixo Não gostei Pra mim tem que continuar em cima Oh Perdão embaixo Sim Tem que continuar Que é o charme Né mano É a graça do jogo Né mano Ele já pulou lá de cima A calamina Aqui Vai descendo aqui Com o coração Kachuga Tá ligado E é foda mano Uhum Cara Mas o jogo é bom Sim Tem outra franquia boa Que Vamos lá God of War Eu adoro Far Cry Far Cry Eu não gosto Far Cry Eu adoro Far Cry Apesar que mano Se eu jogasse Eu ia ser bom Quero comprar os saves Se eu jogasse Eu ia ser bom Porque tem uma vez Que eu consegui matar Um leopardo Com arco e flecha Tá ligado Porra Eu não usei Far Cry Primal ainda Mas é muito legal Far Cry Primal Aquele que é lá Lá na Tá jogando com os caras Das cavernas Sim E saiu 6 agora Eu não comprei Mas acho que ele passa Na Colômbia Parece Eu acho Né Pode ser que corra Na África E eu tô falando Merda Mas Se for na Colômbia É maior teoria Da conspiração O que tá acontecendo Lá Eu não sei Na Colômbia Tá 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 maior tenso Na Colômbia Eu não sei direito Mas Eu vi de relance Nos noticiários Que tá maior tenso Lá mano Mas aí eu não tô sabendo de nada De isso hein Cê é louco Preciso me informar Também cara Bom Vini Vamo 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 no improviso, a gente não lembra de muita franquia, né, mano? Tá ligado? Mas assim que é bom, mano, são as coisas que marcaram a gente, na real, né? É isso que a gente queria trazer pra hoje. O que marcou a gente desde o início do do nossa entrada, entre aspas, no mundo dos games e tal. E é isso que marcou a gente, né? Então tudo que a gente falou foi basicamente o que marcou a gente. Desde lá de trás até hoje. Sim, sim. Então é isso, meus amigos. Estamos aqui terminando mais um episódio do Processing Next, o episódio mais sem nexo de Guarulhos. Isso eu posso afirmar pra você. Lembre-se, arroba Caio Texel, arroba Raul Garden, arroba Gazola, arroba Flávio.Barbeiro e também o nosso arroba do nosso menino Igor André Langeirão. Igor André Langeirão, certo? Sigam nossas redes sociais, estamos no Spotify, Facebook, Instagram e Twitter, certo? Vai estar tudo aí na descrição. Exato. Curta, comente, compartilhe. Se inscreva no nosso canal, sua inscrição é muito importante para nós, certo? E estamos aí com os convidados Bala, então aguarde os próximos episódios, certo? É, desculpa pelo pelo cenário que eu ainda estou me organizando pelo cenário e, né? Essa fitinha LED ficou ótima, só que porra, do nada descolou, mano. Ficou legal, mas ficou... Colocou um cuspe, aí ela caiu. Não, porque eu usei a própria cola que está aqui. Se eu encostar ainda tem uma colinha, tá ligado? Ah, mas é boa a cola dela. Acho que a gente vai pagar, está já. Vai ser essa foto, senhor? Vai ser essa foto, faz a pose já. Calma aí, deixa eu dar um... É, peraí, peraí. Foi. Tá ligado? Tá ligado, mano? Então é isso, meus amigos, tá ligado? Tamo junto mesmo, espero que vocês tenham curtido esse epílogo, esse episódio certo. E é isso, Vim. Tem alguma coisa para falar e dá suas palavras finais aí, meu amigo. Mano, só que... Só vou pedir para vocês se inscreverem aí no canal mesmo, porque a gente está começando esse projeto ainda, estamos no primeiro mês, então toda a inscrição é muito importante para a gente. E segue a gente no Instagram, que a gente está postando todas as novidades lá, os convidados que estão aparecendo, a gente está tudo postando lá. Vocês acompanharem o nosso dia a dia do pod, e segue a gente também no nosso Instagram pessoal, para vocês seguirem o nosso dia a dia também. Exato, meu amigo. E é da hora, mano. O podcast está... Cara, quebrado. Está começando a falar o podcast, acredita, mano? É mesmo? Mas não se inscreve se vocês vacilaram, né? Aí é foda também, né? Mas está começando a falar, mano. Eu estou gostando, tá ligado? Não, está bom. Está ótimo. Do Siné, que deu uma repercutida também da horinha. Tem um parceiro meu, inclusive um salve aí para o Guilherme, se estiver assistindo aí da Argentina. Um salve para você. Argentina, só para a Argentina aí, cara, a Argentina está vindo nós, mano. É, parceiro meu, mandou uma mensagem para mim no meu Instagram, falou, parceiro, estou te acompanhando lá, está muito louco, mano. Continua aí que está da hora. Depois você pergunta para ele, como que é o nome do doce, que para mim é Pão de Mel. Que é um doce da Argentina, que é bom para cacete, mano. Ah, é um farfar. Não sei o que, é um farfar. Mano, é como se... Vou perguntar para ele. É tipo Pão de Mel. É. Tá bom, vou perguntar para ele. Cê é louco, um bagulho bom da porra, tá ligado, mano? O meu Pão de Mel da Havana é muito bom, cara. De quem? Havana. Ah, você tem que conhecer, pai. Eu vou te levar para conhecer. Tem aqui em Guarulhos uma. Mano, acho que para mim, tipo assim, quando eu estou patrão, é bolo da Sodier, mano. Só. Não, mas é muito bom. A hora que você dá para comprar aqui de patrão para mim, é da Sodier, meu parceiro. Para, para. Eu vou te levar. Eu vou ir no shoppenzinho ali. É caro? Tem um pouco. Ainda não fui no Outback, mano. Eu ia levar a minha ex, só que ela terminou comigo antes. Caralho, você nunca foi. Ah, não, mano. Vamos comemorar lá. Quando a gente fizer 100 mil inscritos, a gente comemora lá. Demorou, mano. Por causa que... Outback. Aliás, um beijo para a minha ex. Obrigado por você não ter comigo para o Outback, tá? Você é uma pessoa maravilhosa. Essa é uma lembrança ridícula dele. Eu penso, você fica lembrando. Pô, a minha ex foi a primeira vez que fui no Outback foi com a minha ex. Porra, que lembrança de merda, né? Ah, mas pelo menos eu estava de bucho cheio naquela época. Oxi. Ah, mas foda-se. Um pouco, sabe? Bucho cheio e o Dogão do Maia também te deixa. O Dogão... É, o Dogão do... Caraca, que saudade de comer um Dogão do Maia. É... Mano, eu lembro que o Dogão era 5 conto, mano. Agora está 12. Ah, mãe. Está 12. Putz, mano. Mas era bom pra caramba o Dogão do Maia, velho. Cê é louco. Ainda é, ainda é. Ainda é bom. É bom pra caramba. Aquele rodízio de pizza também, lá também é bom. Aquele lugar. Sabe aquele todo azul? Ah, é bom ali? Porra, eu nunca fui lá. Eu já vi lá, eu achei... Passei na frente e falei, pô, será que é bom? Mas eu nunca fui. O engraçado é que eu chorei na pizzaria. Eu fui por causa da mesma ex-noteback, você acredita? Ah, mano. Mano, próximo EP no podcast nosso, sobre ex. Vamos falar da ex do Barba. Nossa. Não, vamos falar de ex em geral, filho. Cê tá maluco, mano. Vai ser... Caralho, sobre ex vai ser foda, mano. Mas aquele rodízio é bom pra caralho, mano. Eu gosto pra porra, mano. Cê é louco. Ah, demorou. Pô, mas o assunto pro EP é comida, mano. Comida, mano? Comida. Você gosta de comida? Imagina. Não gosto nada. Você gosta de uma comida, né? Eu gosto. Estafado. Ai, que filho da puta! Filho da puta! Filho da puta! De novo, mano. Caraca, mano. Não, você tá bom, mano. Mano, eu acho que você é o único que eu sei que me faz essas piadocas, mano. O único, não. Pelo amor de Deus, não pode ser o único, não. Você é o único, mano. Você é o único. É o único, tá ligado? Tô diferenciado, por isso que a gente é sócio. Mano, até no antigo trampo que eu tinha peonzado, tio. Mano, eu era ligeiro, mano. Eu era ligeiro, mano. Então, mano, foi quando? Eu acho que... Caralho. Mano, eu não lembro... Quando eu lembro dessa história, eu falo nos próximos MPs. Mas tem uma fita, mano. Que eu acho que ela envolve sobre... Tá ligado o fio? Quando a bateria ria, aí você usa o fio? Não. É o famoso chupeto. Você faz a chupeta no carro, rapaz? Ah, tá. Usa o fio, porra. Só fala que é chupeta, mano. É chupeta o nome, eu vou fazer o quê? Não, 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 não. Rapaziada, rapaziada, ó. Se você trabalhar numa firma, que tem uma rapaziadinha do bem, com uma índole boa, fala assim, ó. Eu tenho um fio para transferência de energia. É isso que eu falava, mano. Você é louco? Fala isso no meu da peonzada, rapaz. Você tá maluco? Mexe com força? Aí você responde, não, eu tô em fio. Caralho, mano, isso que é foda. Então é isso, meus amigos. Essas puta piada de tio Zola. Terminamos mais um EP do Proz assim, Nexo, certo? Siga nossos parceiros, siga a gente. Curta, comenta, compartilha no YouTube, certo? E é isso, rapaziada. Falou, tamo junto. Tamo junto. É nóis.